E agora se vai dar certo. Tá. Tá gravando ou não? Ela é esse. Começou, professor? Tá ótimo. Tá aqui, obrigada, viu? Tá, joia. Pessoal, agora que começou a gravação, vamos começar a nossa aula aqui, né? Desejando uma boa noite para vocês todos aí. Espero que estejam passando aí uma boa semana, desde a última vez que a gente se viu. E o professor Regis deve ter já conversado com vocês algumas modificações que tiveram com relação às disciplinas, né? Ele conversou já com vocês, né? Sim. E eu, a partir de hoje, então, eu vou iniciar com vocês a teoria geral do direito constitucional, né? E eu vou dar aquela parada na disciplina que eu estava vindo, que era Fundamentos Históricos. Me parece que Fundamentos Históricos vocês vão ter agora, num outro dia, né? E a teoria geral do direito constitucional vai começar comigo, então, hoje, né? É isso mesmo que foi combinado, né? Eu passei para vocês... Deixa eu só compartilhar aqui o meu slide. Deixa eu só compartilhar aqui o meu slide. Eu estou aqui. Deixa eu ver onde que eu tenho que ir. Pessoal, então, todos vocês estão vendo o slide aí na tela? Sim. Então, né? Sim. Eu passei uma pré-aula para vocês. Deu para vocês pesquisarem alguma coisa a respeito? Deu sim, professor. Quem que pode dar a sua contribuição para mim aqui, só para a gente começar a discutir um pouco a respeito de constituição? Quem que pode começar, Pemir? Eu falo, Camila. Oi, Camila. Show. Fala para mim aí. A primeira pré-aula que o senhor colocou é por que a Constituição Federal é conhecida como lei maior, lei fundamental, carta-mãe ou carta-mágna. Pela pesquisa que eu fiz, a Constituição, ela recebeu vários, a gente pode falar, apelidos carinhosos, né? Porque, na verdade, nosso país estava saindo de uma recém-ditadura militar e, com a Constituição Federal de 88, a gente pode falar que ela veio com muitas garantias individuais. E aí, em favor do povo, né? Com a participação do povo, foi mais ou menos isso que eu pesquisei. Legal, Camila. Show de bola. Adorei. Mais alguém aí que possa completar o que a Camila trouxe para a gente? Tem mais alguém que tenha pesquisado a respeito? Tem, gente? Não? Perdeu. Oi. Oi, professora. Oi. Oi. Eu não estou ouvindo muito bem, eu acho que está dando eco. Deixa eu me perguntar uma coisa, vocês estão me vendo na tela suas? Não, professor. Não. Por que eu não estou aparecendo para vocês? Deixa eu ver, então, se eu tirar aqui o meu aqui da tela, se dá certo de eu aparecer para vocês aqui. Quer ver? Ah, tá. Você sabe o que acontece? Eu acho que quando eu coloco para compartilhar, ele tira a minha câmera. Olha lá, agora apareceu a minha câmera aqui. Eu vou tentar colocar novamente para compartilhar. O Laís, você está me ouvindo? Estou. Tem como eu compartilhar o meu slide e eu continuar aparecendo na tela? Eu acho que não, professor. Nas aulas passadas a gente não conseguiu isso? Então, mas eu estou achando estranho que na outra aula parece que o senhor estava compartilhando no computador e no outro estava sendo gravado sem imagem, né? O senhor está no computador só hoje? Não, eu estou em dois. Tanto é que em um eu estou vendo igual os alunos vêm. E no meu aqui é que está estranho e eu não estou... Por quê? Veja bem, para eu poder... Eu estou tentando aqui, só para ver se eu consigo aparecer para os alunos aí. Se não é ruim eu ficar... Olha lá, está vendo? Na hora que eu coloco para compartilhar, tira a minha... É, sai a sua imagem. Sai a minha imagem. Eu vou fechar aqui para ver se ajuda. Espera aí. Olha, não mudou o seu... Olha, parei o compartilhamento. Aí voltou eu de novo. Agora voltou. Então, mas cadê o meu slide? Deixa eu ver se eu clicar aqui. Se ele entra... Não, não entrou, está vendo? Bom... Mostrar configurações. Eu não sei. Eu vou colocar o slide e, infelizmente, os alunos não vão poder me ver. Eles vão ouvir só a minha voz. Está bom? Está bom, professora. É estranho. Hoje está estranho. É uma pena. Aula ao vivo. Tá. Então, eu vou entrar aqui para compartilhar. Eu vou entrar aqui para compartilhar. Pessoal, nós tínhamos falado, estávamos conversando, que eu tinha perguntado para vocês na pré-aula com relação a porquê que a Constituição Federal é conhecida como Lei Maior, Lei Fundamental, Carta Mãe, Carta Magna. Vocês vão encontrar também, Carta da República, vários, como a Camila mesmo falou, vários nomes que trazem uma ideia muito bonita da nossa Constituição. São adjetivos que trazem ela. E por que esses adjetivos? Que era a pergunta minha dessa pré-aula para nós iniciarmos. E eu vou começar, então, falando do conceito de Constituição para vocês e depois a gente vai desenvolvendo a nossa aula e conforme forem surgindo algumas dúvidas, por gentileza, vocês abrem o áudio, conversam comigo, entram no chat aqui, colocam que eu estou acompanhando também e eu vou tentando, dentro do possível, tentar sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Essa disciplina, gente, ela é muito importante para vocês. É uma disciplina que nós vamos fazer uma introdução do direito constitucional, que depois, num outro período, vocês terão o direito constitucional na sua forma mais pura, na sua forma mais aprofundada, mas vocês já vão chegar lá com os conceitos já pré-estabelecidos muito importantes para vocês. Então, uma coisa que nós temos que entender nas nossas aulas, e eu estou dizendo agora para todos vocês, eu tenho acompanhado no grupo, que os alunos muitas vezes falam assim, puxa, eu estou meio perdido, eu sinto que vocês estão, assim, muito assustados com o curso. O curso de direito, ele assusta mesmo, pelo tanto de conceitos que ele tem, pelo tanto de normas que ele traz muito próprias do direito, né? Ele traz muitas ideias que não fazem parte do nosso cotidiano e que a gente realmente começa a ver o mundo do outro prisma. Então, eu vou pedir para vocês o quê? Primeiro, é aquela coisa bem Martinho da Vila, lá, o sambista, é devagar, é devagar, é devagarinho. Quando eu falo devagarinho, não quer dizer para entrar numa acomodação, ah, não, não. Você vai buscando dentro do teu esforço, mas entendendo que o conhecimento, ele tem que ser construído de uma forma sistemática, metódica, e, ao mesmo tempo, prazerosa para vocês. Por que eu estou falando isso? Eu vou tentar passar para vocês tudo o que eu posso passar, assim, da forma mais simples possível, sob constitucional, para que vocês aprendam, tá? A primeira massa do bolo. Eu vou ensinar vocês a fazer a massa do bolo, porque depois as outras disciplinas, os outros períodos, eles vão ensinar vocês a melhorar esse bolo, a confeitá-lo, a fazê-lo de forma mais bonita, mais completa. Então, aqui, na verdade, a nossa disciplina hoje vai ser tentar alfabetizá-los no direito constitucional. Tá bom, gente? Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é um conceito. Claro que eu busquei um conceito muito simples, né? O que seria a Constituição? A Constituição nada mais é que um conjunto de normas que disciplina, veja, a criação do Estado. Como que ele está estruturado? Quais são as atribuições de seus órgãos? O mais importante, a limitação do seu poder. Guardem bem isso, gente. Quando, daqui a pouquinho, nós vamos ver quando que nasce a ideia de Constituição, como que funciona essa lei, né? Essa norma maior, a gente vai ver que ela surge justamente para limitar o poder do Estado. Veja, a gente muitas vezes pensa que a lei, ela veio para que nós, como cidadãos, nos sentimos cerceados da nossa liberdade por ela. Só que, para nós termos leis justas e que, dentro de uma sociedade justa, é necessário que, antes disso, tenhamos leis que limitem também a atuação do Estado. O governo também tem que ter as suas limitações sobre nós. Então, veja, a Constituição, ela não só é uma certidão de nascimento do Estado, como ela também traz uma estrutura de funcionamento e das instituições que compõem esse Estado. Ela traz também os direitos dos indivíduos, dos grupos e da sociedade como um todo. Então, caramba, professor, a Constituição é o subassumo das leis, indiscutivelmente. A Constituição, ela é a lei maior do país. Veja, é a lei maior, é a lei fundamental e ela tem a sua supremacia dentro do Estado. Então, se você quiser conhecer a realidade de um Estado, você vai para uma determinada nação e você quer conhecer um pouco daquela nação, como que funciona aquela sociedade, leia a sua Constituição. A Constituição, ela fala muito daquele local. Ela fala muito da forma de governo, do sistema de governo. Então, a Constituição, ela vai trazer para nós toda essa estruturação de um Estado. É a nossa certidão de nascimento, é a nossa lei maior. Tanto é que daqui a um pouquinho, eu vou entrar para vocês no processo histórico da Constituição. Como que ela se deu no Brasil? Porque ela não nasceu com o Brasil. Nós temos que entender que o Brasil teve um período dele chamado período colonial, que o Brasil não tinha nenhuma identidade. O Brasil praticamente era um anexo da coroa portuguesa. Mas como que se deu? Como que nós chegamos dentro da humanidade nesta questão da Constituição? Ela nasceu com os povos? Como que funciona isso? Aí, dentro desta questão, não se preocupe muito com o conceito que eu estou trazendo, não? Porque depois, praticamente, nós vamos conceituando a Constituição. E vocês, o que vocês têm que entender nesse primeiro conceito? Que a Constituição é um conjunto de normas, que vai regular o nosso Estado. Toda vez que falamos Estado, nós estamos falando em nível de nação, em nível de Brasil. Está bom, gente? Ela é uma lei máxima. E, veja, a Constituição é a lei fundamental do Estado. Todas as normas de ordenamento jurídico devem ser compatíveis com a Constituição, sob pena de serem consideradas inválidas e inconstitucionais. O que quer dizer isso? Daqui a pouquinho, a gente vai ver a pirâmide da hierarquia das leis no Brasil. E nós vamos verificar o seguinte, a Constituição, ela é a mãe das leis. Por isso que ela é a nossa carta mater, né? Ela é a nossa carta mãe. Porque é dela que vão nascer os filhos. Que filhos são esses? As próprias emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, as medidas provisórias, todas as leis que regulam o nosso país, elas vêm subordinadas hierarquicamente à Constituição. Por isso que nós ouvimos muito quando alguém fala assim, isso não pode, isso é inconstitucional, isso está ferindo a nossa Constituição. Por que isso, né? Por que ferir a nossa Constituição? Por que nós temos uma Constituição? E aí, sim, a gente vai entrar numa outra fase chamada Constitucionalismo, que seria o quê? Seria uma formação histórica da Constituição. Então, nós vamos ver o seguinte, que dentro dessa história, esse Constitucionalismo, ele é dividido no Constitucionalismo antigo e moderno. O que é um antigo? Que se nós continuássemos naquela aula nossa de fundamentos históricos, nós iremos tranquilamente compreender os povos da Antiguidade, como o Céssia, Roma, o período medieval. O que acontece? Quando nós estudamos o direito, gente, a parte mais importante do direito para nós não é somente um conjunto de normas que regula uma sociedade, mas, acima de tudo, como que a liderança daquela sociedade se coloca perante o seu povo. Então, vocês lembram quando eu falei para vocês lá do direito egípcio, que eu falava que o faraó, ele era a própria divindade, ele era o próprio Deus. Quando a gente pega também, tem febrados reis e imperadores, eles eram instituídos também de um poder absoluto. O que é um poder absoluto? Tudo é pela vontade dele. O constitucionalismo antigo, ele vai nascer lá com o povo hebreu. Lembra quando eu comentei com vocês que, de repente, para o direito hebreu, Deus dá para Moisés o decálogo, que são os dez fundamentos, Moisés cria a lei mosaica e Moisés, ele não é uma divindade, como ele também não é um soberano perante o povo hebreu. Olha que interessante. Ele não é uma divindade nem um soberano. Ele é um mediador entre Deus e os homens. Então, dentro das próprias leis mosaicas, ele também limita a própria atuação dele e dos demais que viriam depois dele. dentro desse sistema teocrático que ele colocou. Então, nós podemos falar que o direito egípcio, que o povo hebreu, foi o primeiro que traz para nós uma ideia de constituição, o que é? Uma lei maior que regula toda aquela sociedade e, principalmente, limita o poder do soberano ali, o poder do governo, dentro dessa questão. dentro desse constitucionalismo antigo, a gente vai ver também que existem outras experiências na Grécia Antiga. Por que na Grécia Antiga? Porque na Grécia Antiga, o que acontecia? Principalmente em Atenas, que era a cidade política das cidades de estados gregas, eles se reuniam em Ágora. E o que é Ágora? Ágora é o nome de uma praça pública que o povo se reunia ali, lembrando muito bem que quando falava em povo, gente, não é toda a população, mas era aquela minoria que representava a população toda. A gente tem que compreender que sempre quando falamos em Estado, a gente fala em povo, mas dentro do próprio povo, tem uma classe que representa o povo no seu todo. Sempre foi assim. E hoje também nós temos os nossos representantes. Então, essa classe intelectual, política de Atenas, se reunia em Ágora para ali deliberarem sobre as leis da Polis. O que é Polis? Era o nome que eles davam à cidade regra. Para eles deliberarem ali. Então, ali eles discutiam sobre os caminhos que iriam ser tomados pelas leis da cidade, que leis deveriam deixar de existir, que leis deveriam ser modificadas, como que deveria ser governado. Eu pergunto para vocês, lá em Atenas, antiga, estou falando em questão do século IV a.C., é o ano 400, 300 a.C. Eu pergunto para vocês hoje, hoje existe ainda uma ágora, uma praça, de onde o povo se reúne e eles deliberam sobre como que o Estado tem que se posicionar? Estou fazendo essa pergunta para vocês agora. Existiria essa possibilidade de nós termos isso? A nossa ágora para deliberar sobre os caminhos do Estado? O que vocês acham? Bem, pessoal. A nossa ágora poderia ser o Congresso? Quem está falando? Fabrícia. Como? Fabrícia. Patrícia, você acabou de ganhar um milhão de reais. Viu? É isso mesmo, gente. Veja bem, nós temos muita influência do povo grego e do povo romano. O que acontecia na Grécia? Estou tentando falar daqui de uma forma aproximada. Vamos supor que era ali uma população de dois mil gregos, só que desses dois mil, uns 300, 400 gregos representavam o meio político da cidade. E eles se reuniam nas praças para deliberarem. Eu falo, teria condições de reunirmos 220 milhões de pessoas no mesmo lugar? Claro que não. Então, o que acontece? Nós temos a nossa ágora, que é o Congresso Nacional, que delibera sobre os caminhos que o Estado irá tomar, nos representando. Então, quando nós também falamos de algum político, nós temos que compreender o seguinte, aquele político que se encontra no Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado, ele não prestou concurso público para estar ali. Ele não é cargo por indicação, não é cargo de confiança. Ele foi legitimamente eleito nas eleições. Ele conseguiu o número de votos para ali estar. Então, ele está ali de uma forma legítima, representando todo o povo. Estamos mal representados? Aí, o problema não é o problema da escolha, o problema do voto. Então, veja bem, quando a gente fala do germe, dessa questão da Constituição, de ter uma lei que limita o Estado, ela nasce nesses povos onde eles fazem o quê? Não tem mais ali a soberania do rei, a soberania do faraó, mas sim grupos que colocam determinadas leis para delimitar a atuação do governo daquele lugar. A gente vê isso também em Roma e a gente vai ver isso lá na Inglaterra. Então, veja bem, tem outros países, sim, mas o constitucionalismo antigo, ele traz isso para nós. Só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, no século XIII, mais precisamente em 1215, nós tínhamos como rei da Inglaterra John Sem Terra. Olha que interessante, nós não estamos tendo fundamentos históricos, mas continuamos com a nossa história aqui, com o enfoque na Constituição. Para vocês poderem entender, em 1215, John Sem Terra era o rei da Inglaterra. Tem até uma história bem engraçada com relação a isso, que o rei da Inglaterra era o irmão dele, Ricardo Coração de Leão. Mas só que Ricardo Coração de Leão não governava nada, porque ele gostava de uma boa guerra. E ele estava lá para o lado do Oriente Médio, lá em Jerusalém, lutando. o que ele lutava a gente não sabe, mas ele só lutava. E a Inglaterra estava entregue. Ela estava, não tinha governo. O irmão dele, Caçula John Sem Terra, chamava-se John Sem Terra, sabe por quê, gente? Foi um apelido dado pelo povo a ele porque ele foi deserdado pelo próprio pai, que era o rei. O próprio pai tirou dele direito a terras. Praticamente deserdou ele da herança. por quê? Porque ele realmente era uma pessoa de um caráter moral muito duvidoso. Vocês se lembram, para fazer um paralelo, quem daí assistiu o filme Gladiador, que traz muito essa história, que o rei já idoso queria entregar Roma para o general romano, para que ele entregasse ao Senado, porque ele não confiava no filho dele. Essa foi a história do filme Gladiador. O João Sem Terra foi a mesma coisa. Só que aí, Ricardo, o coração de Leão morreu na guerra. E o trono ficou destronado. E aí, por uma questão consanguínea e uma questão de herdeiro legítimo, João Sem Terra assume o poderio da Inglaterra. E ele começa a lidar na Inglaterra de uma forma muito arbitrária. O que é arbitrária? Abel, o prazer dele. E ali, ele começou a impor altos impostos para o povo, para a população. Ele começou ali, gente, a agir de uma forma arbitrária que prendia as pessoas sem ter direito à defesa e subjugava mesmo o povo. O que aconteceu, então? Teve um determinado momento que na Inglaterra tinham os barões. Os barões praticamente eram senhores feudais, proprietários de grandes terras, de exércitos, que estavam também insatisfeitos com o governo do João Sem Terra. Só que Inglaterra está para ser invadida pela França. E o João Sem Terra ficou apavorado, o rei, porque ele não tinha o apoio dos barões. E com isso, ele iria permitir que a França entrasse e tomasse Inglaterra. Ele vai, então, estar com os barões. O que os barões falam para ele? Nós podemos te ajudar desde que você assine um documento limitando o teu poder de rei. Como limitando o teu poder de rei? Primeiro, os impostos não vão poder ser aplicados do jeito que você quer. Eles terão que ser aplicados depois da nossa aprovação. Você não vai poder prender ninguém sem dar a ele um julgamento justo, sem dar a ele o direito de defesa. Você não vai desapropriar, ou seja, pegar propriedades de ninguém de forma injusta. Pessoal, sabe o que isso significa para um rei que era soberano, que fazia o que bem queria? É realmente limitar o governo dele. E ele teve que aceitar. Para vocês terem uma ideia, este documento de 1215, ele recebeu o nome de Magna Carta. Magna Carta. Por quê? Porque era um documento ali, foi a primeira vez ali na Europa que viu um rei limitando a sua própria atuação. Então, veja, essa carta de 1215 é uma carta que nós vamos estudar mais na frente quando a gente for falar dos direitos fundamentais. Ela foi importantíssima para o nascimento do constitucionalismo moderno. Mas o constitucionalismo moderno, ele vai acontecer quando? ele acontece para nós no século XVIII, próximo ao fim do século XVIII. A América do Norte, lá, os Estados Unidos, insatisfeitos também com a forma que os ingleses subjugavam a eles e cobravam impostos, declaram a sua própria independência, expulsando os ingleses de lá. E nós temos ali a Carta de Virgínia. Então, o que acontece ali? De repente, os Estados Unidos se viram independentes da Inglaterra. Isso aí inspirou e muito os franceses, que também não estavam satisfeitos com o absolutismo do rei que fazia o que bem queria. Então, tem as revoluções burguesas, que a gente, eu não vou aprofundar muito, que lá na frente nós vamos voltar a falar, que é muito interessante, muito importante para o nosso entendimento. E eles, então, fazem o quê? 1789, vai eclodir a Revolução Francesa. E em 1791, o rei, ele é deposto e aí sim nasce uma constituição, nasce o Estado de Direito na França. Veja bem, gente, Estado de Direito significa o quê? Que agora quem vai mandar é o direito. Quem que é o direito? Representado pelas leis. Veja, as leis é que vão ditar a norma. Está certo? Então, nasce um novo modelo lá que chama de Estado Liberal ou Estado Moderno. Então, esses dois eventos, a Independência Norte-Americana e a Revolução Francesa, vão fazer nascer aí o nosso constitucionalismo moderno já agora dentro de um formato mais próximo do que a gente conhece. Está certo, gente? Então, veja bem, o Estado de Direito é isso. O direito é que vai reger a vida de todo mundo dentro daquele Estado. E aí? Professor, só um minutinho. Alguns alunos pediram para o senhor ocultar aqui, onde está escrito, para eles tirarem print. está vendo? Agora, peraí. Tá. Fazendo favor, obrigado, viu? Tá legal. Tá legal. ok? Então, veja bem. Eu acho que tem que... Está aparecendo para vocês agora e todo? Está sim. Está, né? Professor, obrigado. Está jóia. Então, veja bem, eu até coloquei em vermelho aqui que a característica marcante do constitucionalismo moderno foi a criação de constituições. Nós temos que compreender que lá no constitucionalismo antigo, está certo, gente? Quando a gente fala em constituição e leis, eram leis constitucionárias, baseadas em costumes, baseadas em casos que aconteciam que eles chamam de precedentes. Ainda não era uma constituição escrita. É a partir do momento que nós temos aqui esse boom do Estado moderno, a partir da Revolução Francesa, tudo, é que nós começamos a ter uma ideia mesmo de constituição. E aí, quais são os conceitos de constituição que nós temos? Nós temos o sentido sociológico, o próprio nome diz, é a constituição pela ótica do social, La Salle, quem que é La Salle? Eu coloquei para vocês ali, Ferdinand La Salle, teórico socialista, escritor economista, nascido na Prússia, hoje Polônia. O que ele fala? Ele fala que uma constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso não ocorresse, ela seria uma folha em branco. Então, veja, ele até dá como exemplo, nos países ditatoriais que possuem constituição, ela é figurativa. Ela é figurativa. A constituição, a acepção da palavra é igualzinha quando fala de democracia. O pessoal fala de democracia, mas eu nunca vi uma palavra tão vilipendiada, tão desrespeitada como a democracia. Só para vocês terem uma ideia, a democracia é o Estado do povo, é o povo se colocando no Estado, é a vontade popular sendo soberana. Mas quando a gente pega a própria Coreia do Norte, ela se intitula República Democrática da Coreia do Norte. O que tem de democracia ali se tudo que ocorre ali é pela vontade do caboclo lá, Kim Jong-un? Então, a mesma coisa nós trazemos aqui também. Não é porque tem uma constituição, ah, se tem uma constituição, o país é maravilhoso, o país é bom. Depende. Às vezes tem uma constituição que ela é extremamente figurativa. ela não funciona, ela não tem efetividade, ela não tem eficiência alguma. Então, Lassalle falava o quê? Que a constituição mesmo, ela tinha que refletir o poder social. O que é o poder social? Aquelas forças sociais que representam o poder. se não representaram o poder social, não é a constituição. Carl Smith, que foi membro do partido nazista, sabe? Inclusive, ele é um jurista muito contraditório, porque tem muita gente que fala que ele era nazista, aquela coisa toda, e ele mesmo se coloca dessa forma. Ele fala o quê? Que a constituição reflete a decisão política fundamental de um Estado. Ou seja, é ela que vai definir os elementos constitutivos essenciais. O que é isso? Vai organizar o Estado? Qual vai ser o sistema de governo? A forma de governo? Como esse Estado vai estar dividido? Como são colocados os poderes nesse Estado? Como são estabelecidos os direitos? Só para vocês terem uma ideia, depois nós vamos estudar a nossa constituição. E a gente vai ver certinho o que... Por que chama a República Federativa no Brasil? Por que tem República? Por que é federativa? O que são Estados Federados? Está certo? Depois a gente vai ver isso. E, por último, nós temos uma visão da constituição que essa é muito estudada por nós, por Hans Kelsey. Hans Kelsey é um austríaco e que ele criou a teoria pura do direito que ele fala que tudo se resume à norma. Então, a constituição ela é um documento formal. O que é um documento formal? Ela simplesmente é uma lei suprema de um Estado que tem que ser cumprida dentro da sua formalidade. Ela é uma norma. Sabe? Hans Kelsey mesmo, ele fala que é um dever jurídico. Veja bem, gente. O que é um dever ser? O dever ser significa o seguinte. É o que se espera de uma pessoa. Como que a pessoa deve se comportar mediante determinada norma. Então, o lógico jurídico... O que é o lógico jurídico? Se a norma dita determinado comportamento, entende-se que todo mundo deve se comportar exatamente de acordo com aquele comportamento prescrito pela norma. E ela traz também, está certo? O jurídico positivo, que ela é uma norma suprema. O que é positivada? A norma positivada é aquela norma escrita, colocada dentro de Estado, dentro de um processo. um processo de construção legal, um processo legislativo, para que ela possa existir. Então, Hans Kelsey falava isso, né? Cumpre-se a norma. Ou seja, no direito tem um verdadeiro escalonamento de normas. Uma constituindo o fundamento de validade da outra. Então, o que acontece? Existe uma verticalização das normas. Eu não vou aprofundar, mas só para vocês entenderem o quê? Nós vamos pegar do microcosmos, da sociedade micro para a sociedade macro. A gente sabe muito bem, nós estamos em Itajubá, nós temos leis municipais que regem os cidadãos que moram em Itajubá. Nós temos determinadas leis que são municipais, que se nós sairmos daqui e formos em Pirenguinho, já são, pode ter que tenha diferença de normas. Dentro dessa pandemia mesmo, muitas vezes, nós podemos, aqui em Itajubá, por meio de uma lei municipal, nos encontrarmos numa onda verde e, de repente, o Pirenguinho lhe encontrar numa onda vermelha. São normativas municipais que regem ali. Mas o que acontece? Essa normativa municipal, hierarquicamente, ela está subordinada à norma estadual, que é o governador. então, ela não pode ferir uma norma do Estado. Consequentemente, uma norma do Estado não pode ferir uma norma federal. E assim se surpreende. Até culminarmos na Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Todas as normas, elas têm que serem cogentes à Constituição Federal. e ir até à Constituição Federal. E aí, pessoal, dentro dessa introdução que eu fiz para vocês, e agora fica interessante para nós, que nós vamos compreender as Constituições brasileiras, como que ocorreu esse processo histórico das Constituições brasileiras. Então, uma primeira coisa que nós temos é o seguinte, nós tivemos um período chamado período colonial. Esse período colonial, ele vai praticamente desde o descobrimento do Brasil, os historiadores colocam 1526, eu coloco desde o descobrimento, 1500, e ele vem até 1808, século XIX, já, que foi com a vinda da família real para o Brasil. Então, o Brasil teve um período colonial dele. Neste período colonial do Brasil, o Brasil era regido pelas ordenações filipinas, que eram as legislações de Portugal, porque o Brasil era como a colônia portuguesa. Portugal tinha total domínio sobre o Brasil. Então, nós não tínhamos aqui uma Constituição nossa, nós seguíamos a legislação de Portugal. Quando o rei vem para o Brasil, em 1808, Dom João, ele vem para o Brasil, fugido da Europa. Por que fugido da Europa? Porque Napoleão Bonaparte dizem que o avisou três dias antes. Ô, rei João, estou indo invadir Portugal. Se você quiser vazar, vaza em quanto é tempo? Ele pegou o que deu para pegar ali e veio para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, o que acontece? Ele se estabelece aqui e aí ele começa a dar para o Brasil um olhar diferenciado. Ele começa a cuidar melhor do Brasil. Ele começa a cuidar melhor do Brasil e quando chega em 1822, Dom Pedro I nos dá a independência. Só. Porque uma coisa que nós temos que entender também, gente, que é muito interessante é assim, né? Depois de um determinado tempo, não tinha mais portugueses no Brasil. Tinha brasileiro. Analisa bem. Depois de, vamos supor, 300 anos, no Brasil tinha brasileiro. gente nascido aqui que não conhecia Europa, muito menos Portugal. Tinha amor pela terra dele, que era o Brasil. Era o povo brasileiro. Por isso que o nosso povo é muito miscigenado, né? Porque são os europeus que vieram, os índios, os negros escravizados. E a gente lembra, quando a gente estudava folclore, que tinha lá os mulatos, os caboclos, os mamelucos, que era justamente essa mistura de raça que nasce essa raça linda que somos nós, que é o povo brasileiro. Ah, e o que que acontece? Dom Pedro I dá independência para o Brasil. Desvincula-se da coroa portuguesa. Mas os brasileiros não estavam satisfeitos, porque eles ainda continuavam vinculados às leis de Portugal. E eles falam para Dom Pedro que eles queriam uma Constituição brasileira. Uma Constituição brasileira. e aí Dom Pedro I, atendendo aquela pressão dos brasileiros, então, em 1824, está certo? Nós vamos ter a nossa primeira Constituição. E aí, o que que acontece? Veja, no período da independência do Brasil, possuiu uma política administrativa, patrimonialista conservadora, com dominação econômica extra e à vista das elites agárias. Dessa forma, o liberalismo era o feio condutor no discurso dos brasileiros. Eu quero fazer uma pausa aqui, tá? para poder falar algo muito sério para vocês. Aqui, neste momento, começa-se um grande golpe dentro do Brasil. Qual que é o golpe? Para vocês entenderem, o Brasil, ele já tinha uma estrutura, o Brasil já tinha cidades, ele já tinha cidades funcionando, né? tudo. Só que a elite brasileira ali, ela vivia das Veneces. Ela tinha muita terra. Ela tinha muita terra. Era um proprietário. Nós temos que lembrar que, antes da Revolução Industrial, durante muito tempo, reinou o poder das terras. Durante muito tempo, tinha o poder quem era proprietário de terras. Então, quanto mais terras tinha, mais poderiam tinha. E no Brasil não era diferente. Nós tínhamos uma elite aqui. Essa elite dominava todas as terras do Brasil. E eles aproveitavam, então, da mão de obra extravista, que não pagavam nada, não recolhiam nada, para trabalhar nas terras para eles. Está certo? Para trabalhar nas terras. Então, ali, o que que veio a ser uma política administrativa patrimonialista e conservadora? Patrimonialista, porque eles se preocupavam com o patrimônio deles. Nós temos que entender que, durante muito tempo, as legislações que foram criadas para nós sempre foram criadas para favorecer a elite, para favorecer uma minoria dominante que se encontra dentro do Estado. Isso não é Brasil, isso é qualquer lugar do mundo. se nós formos fazer um paralelo hoje, nós não precisamos ser aqui ingênuos para falar que nós temos uma elite no Brasil que se a gente pegar a própria classe política, independente de partido, de qualquer coisa, olha as benesses deles. Tudo para eles, nada para o povo. Independente de qualquer um, qualquer político que tenha. A pessoa entra na política, eles começam a criar o que dentro da política. Eles criam dois tipos de leis. Leis para se brindarem, o que é brindar? Se protegerem no sistema e leis para beneficiá-los cada vez mais. E assim eles vão trabalhando isso e de vez em quando caem ali uns farelos, uns pedaços de pão para o povo. Professor, é o que acontece com ela. Pois não? É o que acontece com a STF, não é? Eu não sei, é porque, na verdade, eu estou falando do político, porque o político é o nosso representante, ele é aquele que deveria estar ali criando leis para nós, para nos proteger. Então, veja bem, voltando lá atrás, veja bem, essa coisa do patrimonialismo é aquela questão de terras. O que era conservadora, gente? conservadora, eles queriam justamente conservar o sistema, conservando o sistema e esse conservador traz muito a influência religiosa nele, está certo? Então, veja, eles pegavam, pregavam esse fim, esse fim do Brasil colônia, eles não queriam mais Brasil colônia, porque eles não queriam ficar mais limitados à coroa portuguesa. Na verdade, o que eles queriam era o Brasil só para eles. É o Brasil só para eles. Para vocês terem, então, caminhando aqui para vocês entenderem como é que funcionou tudo isso. Então, nós tínhamos aqui os monopólios, o fisco, as administrações da justiça. Então, tudo isso aí foi sendo canalizado para servir de suporte aos interesses das oligarquias. Aí eu pergunto para vocês, algum de vocês saberia me dizer o que que significa oligarquia ou que ideia você tem de oligarquia? Vem, pessoal? Qualquer coisa entra no chat aqui, coloca para mim. Se não sabe, só colocar não também. As oligarquias, no meu entendimento, seriam os grandes proprietários de terras, os grandes latifundiários. Quem está falando? É a Fabrícia, de novo. Fabrícia, é isso mesmo. Só que, na verdade, para que vocês possam assimilar esse conceito, é o seguinte, oligarquia significa o poder na mão de poucos. Então, veja, são poucos, é uma classe dominante que está ali e ela cria, institui um poder para si. Daqui a pouquinho a gente vai falar da república e vai ficar bem claro para nós essa questão. Então, veja bem, Dom Pedro I, então faz o quê? Estão querendo uma construção e eu dou. Só que, Dom Pedro I, ele faz o quê? Ele outorga uma constituição. Alguém pode falar para mim o que seria uma constituição outorgada? Bem, gente... Quando ela é imposta, professor, sem o conceito da população, São Paulo. É isso mesmo, João Paulo. veja bem, gente, nós temos dois tipos de constituição. A constituição outorgada e a constituição promulgada. A constituição promulgada é aquela colocada perante um povo ou pelo menos a representação de um povo ali. Ela é discutida, ela é discutida entre o povo ou entre as suas representações, ela é votada para depois ela acontecer. A otorgada, não. A otorgada já vem pronta para você e fala assim, aqui está a nossa nova constituição. Então, Dom Pedro I faz o quê? Para dar um cala-boca nos brasileiros da elite que estavam ali, que forçaram ele para dar independência, aquela coisa toda, eu falo, não, eu dou uma constituição para eles. E, literalmente, ele deu a constituição dele. E ele institui na constituição uma monarquia parlamentar. O que é uma monarquia parlamentar? vai existir o parlamento que são representantes do povo ali, entretanto, vinculados ao monarca que é ele. Então, veja a situação que faz. Ele faz ali um governo centralizado. E ele, astutamente, ele coloca os três poderes, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós temos que compreender que esses três poderes, essa tripartição dos poderes, ela nasce lá no Espírito das Leis de Montesquieu, antes da Revolução Francesa, aquela coisa toda que ele falava que um Estado para poder ser governado de forma justa, o poder tinha que estar dividido na mão de mais pessoas. Então, tinham-se três poderes porque, na hora que um tentar levantar, junta dois contra ele, pelo menos teoricamente, é essa ideia. O que que Dom Pedro I faz? Ele cria lá os três poderes, o executivo, o executivo e o judiciário, só que ele coloca, gente, um quarto poder. Então, olha o que que fala o artigo 98 a 101. Olha o artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. O que quer dizer isso? Vocês podem discutir tudo o que vocês querem, mas a última palavra é minha. Então, nós tínhamos uma independência de Portugal, nós tínhamos uma constituição, entretanto, nós estávamos ainda subordinados ao império, a Dom Pedro I, porque ele otorgou. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos no Brasil, até o momento, sete constituições. Das sete constituições, três foram otorgadas. três foram impostas para nós, que a gente vai ver agora, daqui para frente. Outra coisa interessante que traz para nós, para entendermos a época, olha lá, as principais medidas da constituição, o fortalecimento do poder pessoal do imperador com a criação do poder moderador. As províncias passam a ser governadas por presidentes nomeados pelo imperador. E as eleições são indiretas e censitárias. Pessoal, para vocês terem uma ideia, como que era uma elite que estava ali junto com o rei, junto com o imperador, veja, eram governadas por presidentes nomeados pelo imperador. Quem que era nomeado pelo imperador? Os amigos da corte, os quais, sendo leais à coroa, ganhavam benesses, ganhavam privilégios. outra coisa, o voto era indireto e censitário. O que que é indireto? Ele acontecia entre eles mesmo ali e olha só que interessante, o direito a voto era concedido somente aos homens livres e proprietários, gente. Então, quem não era proprietário não tinha direito ao voto. Ele não era, tido como cidadão, ele não era reconhecido como cidadão, ele não exercia cidadania. Mas, peraí, eu sou livre e eu tenho um pedacinho de terra. Calma, porque vai depender do nível de renda. Eles fixavam uma quantia líquida anual de 100 mil reais por bens de raiz. O que que é bens de raiz? Bens de herança. Fora indústria, comércio e empregos. Então, a pessoa, para se candidatar e ser eleito, ela tinha que comprovar a renda mínima permitida para o cargo pretendido. Vou tentar trazer para vocês aqui, numa explicação assim, bem simplória, tá, gente? Mas só para facilitar para vocês a compreensão. Vamos tentar imaginar que é agora que eu vi o Cleve e a Alessandra deram a contribuição suas aqui. Obrigado, é isso mesmo. Olha, pegando essa questão aqui, para ser eleito, o cidadão tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Vamos colocar que a Quinta-Jubá só pode candidatar a vereador aqueles que ganham no mínimo 10 mil reais por mês de salário. E para prefeito, quem ganha no mínimo 20 mil. Para deputado estadual, só quem ganha no mês no mínimo 50 mil. Só que não é isso não. Para vereador, é quem ganha no mínimo 10 mil e tenha pelo menos 400 mil reais em propriedade. Para prefeito, é quem ganha 20 mil e tenha no mínimo um milhão de reais em propriedade. Para deputado estadual, quem ganha no mínimo 50 mil, e tenha 5 milhões em propriedade. E para ser candidato a governador, quem ganha 100 mil e tenha no mínimo 10 milhões em propriedade. Pegando na realidade de hoje, eu pergunto para vocês, quem vai ser candidato? Olha quantas pessoas serão postas de lado e o que que vai acontecer. Aquele pessoal que está ali no poder vai ser reunir e deliberar a favor de si mesmo, porque eles representam uma outra camada, eles representam uma outra classe social. Então, veja, existiam ali cargos de governadores, interventores, tudo, mas tudo nomeado. Então, aqui já começou uma questão de patrimônio. Quanto mais patrimônio, melhor. maior. Então, sabe? Ó, não institui um Estado laico, 1824, e aí traz aquela questão, né? Não institui um Estado laico e a religião católica, ela é a religião oficial do Estado. Aí vem uma coisa muito importante para vocês entenderem. O que que aconteceu ali significa que a religião católica, ela era a religião oficial do Estado, ela tinha intervenção direta na legislação, ela tinha um poderio em cima dos governantes, que eram todos ali católicos, porque, eu pergunto para vocês, vocês poderiam dizer para mim, o que que, quando o pessoal fala em Estado laico, o que que significa o Estado laico? Que as pessoas falam tanto? Quem pode me ajudar aí? É o João Paulo, professor. Estado laico é quando não tem ligação da igreja, cada um pode escolher a sua religião, a sua doutrina. Isso, João. Numa linguagem mais simples para vocês entenderem, gente, quando falam em laicidade do Estado, pelo amor de Deus, aí eu falando pelo amor de Deus no Estado laico aqui, a laicidade do Estado, o Estado laico não é um Estado ateu, ele não tem nada contra a religião, muito pelo contrário, ele só não adota uma religião como oficial, ele é um Estado neutro, a laicidade do Estado é isso, mas veja aqui, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império, todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior ao templo, o que quer dizer isso? Qualquer outra religião que fosse, só era permitido dentro de casa ou em lugar reservadinho a portas fechadas, a igreja católica não, ela poderia ir para as ruas, ela poderia fazer festas, ela poderia fazer o que ela quisesse, porque ela era a religião oficial, não é? E tanto é que ele traz essa questão para nós da religiosidade que você vê que a primeira coisa que teve no Brasil quando ele foi descoberto foi celebrar a primeira missa, celebrar a primeira missa era muito, quando ia, chegava no lugar para poder fazer uma cidade, celebrava-se uma missa, era muito, trazia muito essa questão e isso teve um reflexo muito grande na nossa legislação também, não é? Então veja, outra peculiaridade da nossa Constituição de 1824, que é claro, Dom Pedro I ele manteve muita coisa das ordenações filipinas que ele trazia da coroa portuguesa, tá? Olha que interessante, essa foi a Constituição com duração mais longa na história do país, num total de 65 anos, por que 65 anos, né gente? porque ela nasce, né? Ela é otorgada em 1824 e ela só vai ser revogada em 1891. Então veja, a Constituição de maior duração da história do país. Mas por outro lado, gente, veja, nós estamos falando da história das Constituições e esta Constituição ela foi escrita. Então, ela já não é no direito constitucionário, ela já é uma Constituição positivada. O que que é positivada? Colocada a termo, colocada na escrita. Lembra que eu falei para vocês que nós temos os costumes e o que que é a lei, né? A lei é o legere, aquilo que se lê. Então, se você lê, é uma norma que se lê, é lei. Se você não lê, se ela é tácida, se ela é verbal, se ela é oral, ela é costumeira. Então, esta aqui é a nossa primeira Constituição. Outra coisa que teve, dentro disso também, antes de eles criarem um código civil para regular a vida dos cidadãos, eles resolvem criar um código criminal. Veja bem, o código criminal é extremamente opressor. Aí, eu pergunto para vocês, por que que resolveram criar primeiro um código criminal para depois pensar em criar um código civil? Alguém pode me explicar o que que é isso? O porquê disso? Hein, pessoal? O que que vocês acham? professor? Eu? Professor? Eu? Eu acho assim, eu penso que eles criaram primeiro o código criminal. Então, quem está falando? Valmira? É Valmira. Valmira. Tá bom, Valmira. Pois não, velho. É. Então, eu penso assim, que eles criaram o código criminal primeiro para manter as pessoas debaixo do seu poder, né? Valmira, a Patrícia agora está dividindo um milhão dela a você, filha. Ela vai ficar só com 500 mil agora. Os outros 500 mil vai você, viu, Patrícia? É exatamente isso. Você conseguiu pegar um âmago da questão. Pessoal, o código criminal ele é opressor. Quando eu falo opressor, é o seguinte, entenda bem, o próprio código criminal, né? O próprio código criminal ele é o código dos crimes e das penas. Nesta época, existia muito levante de brasileiros insatisfeitos com a forma que o Brasil estava sendo governado. Nós tínhamos ali muita gente insatisfeita com a forma de governo, insatisfeita com a elite dominante, insatisfeita com a falta de direitos, insatisfeita com os impostos, né? Então, vamos criar um código criminal no Brasil? Porque uma vez que estavam desvinculando de Portugal e os brasileiros exigiram que se criasse uma constituição dele, para ter algo nosso, quiseram também que tivesse um código criminal. Olha lá, promulgado, aí sim, gente, agora não foi mais notorgado, ele foi promulgado, ele foi colocado em votação por quem? Por quem estava ali, né? Representando o povo que era uma elite. Ela foi revogar o livro 5 das relações filipinas, que ainda estava em vigor na época e tinha previsão de penas rigorosas, como esquartejamento. Lembrando que nessa aí já tinha esquartejado o Tiradentes. Foi o primeiro código penal da América Latina. Olha que dado interessante para nós. E ele foi vigorar até 1890. ele vigorou até a proclamação da república, porque depois entrou o código republicano. Olha, apesar do ideal liberal que buscou para o código, ocorreu um esquecimento deliberado, deixa bem, para nós podermos entender, essa mesma elite que queria desvincular-se de vez da coroa e ter sua própria normatização, eles, de propósito, eles excluem do código o crime de escravidão. Eles excluem do código o crime de escravidão. Por quê? Porque eles eram oligárquicos, latifundiários, grandes proprietários de terras que tinham no trabalho dos escravos sua maior riqueza. Peraí, se a gente agora coloca algum crime de subjugar alguém em regime escravo, sabe? O que acontece nessa questão aqui? Nós não vamos ter mais muito de obra, vamos trabalhar para nós. Sabe? Então, vamos manter. Então, olha lá, o artigo 60. Conservou para os escravos a pena de açoites, expressamente extinta pela Constituição. Celebrar cultos de outra religião que não é católica continua sendo considerada um crime policial. Pessoal, é muito doido isso. Tente imaginar uma pessoa ser presa cometendo crime contra o Estado por estar praticando outra religião que não seja católica. E eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou falando, dando uma ensaíria, mas eu sou católico. Agora, não é pelo fato que eu sou católico que eu também penso de uma cegueira, não. Eu reconheço perfeitamente isso. Eu reconheço esses absurdos que tinha, mas, por outro lado, também, não são absurdos quando aquilo que eu falei na primeira aula de história para vocês, lembra? Se queres conhecer o Rio, não vá à tua margem, vá à tua fonte. Isso aqui é reflexo de um contexto histórico da época. É o reflexo de um povo de uma época, de costumes de uma época. E aí, nós chegamos na Constituição de 1891. O que acontece ali, gente? Nós temos que lembrar por que saiu a Proclamação da República de 1889. O que aconteceu? a Princesa Isabel deu uma canetada e alforriou todos os escravos. Aquilo ali foi uma pedrada na moleira da elite dominante. De repente, da noite para o dia, eles se viram sem a maior riqueza deles, que era o que? O trabalho escravo. E eles ficaram muito revoltados com a coroa. E aí, eles resolveram fazer o quê? Dar um golpe. Este é o golpe no Brasil. Que foi o golpe da elite, porque não foi um povo para a rua. A elite se reuniu e proclamou a República, desvinculando de vez, por completo, de qualquer coisa voltada à monarquia. o Brasil então sai do período imperial e ele entra no período republicano. Para vocês terem uma ideia, o golpe foi tão articulado que eles fizeram o quê? Para dar validade ao golpe, eles trouxeram militares para o poder. Nós chamamos de República das Espadas, Marechal Floriano, Peixoto e Deodoro da Fonseca. Os dois primeiros ali, presidentes do Brasil dentro desse contexto da República das Espadas. E Tom Vai, se não me engano, de 1889 até 1892. Em 1891, eles então promulgam, a de Dom Pedro I foi otorgada, eles promulgam, coloquei até para vocês ali uma fotinha, é uma pintura representando os parlamentares, está certo, gente? Olha lá, o de Barbão ali, se não me engano, o Marechal de Deodoro e do outro lado o Floriano Peixoto. Os dois ali, representando ali a República das Espadas. E eles vão promulgar essa Constituição. Então, olha lá, a Primeira República, também conhecida como República Velha. tem início após a proclamação da República e vai até a Revolução de 30. O que que aconteceu ali? Foi um período de grandes transformações do Brasil e está dividido em dois momentos. O primeiro denominado de República da Espada, que vai de 1800, aqui não é 900 não, tá? É 1888 até 1894, marcado pela forte presença dos militares no poder. E o segundo denominado de República das Oligarquias, marcado pela presença de civis no poder. Então, veja qual foi o golpe aqui. Eles trazem os militares e depois eles tiram os militares e eles vão assumir o poder. Quem vai assumir o poder? A elite civil. Que foi uma forma que eles tiveram o quê? Nós não temos mais os escravos para trabalhar para nós, mas nós agora vamos ser donos da máquina estatal. O Estado é nosso. O que que é, gente, para vocês terem uma ideia, uma gestão patrimonialista? A gestão patrimonialista, a administração patrimonialista eles pegam o Estado para gerenciar, para gerir, como se fosse coisa deles. É tudo nosso. Nós podemos fazer o que quiser com isso aqui. Então, a república das oligarquias, lembrando o quê? É a república, é o poder na mão de poucos. É aqui, gente, que começa, para vocês terem uma ideia da oligarquia, do tal do café com leite. café representava São Paulo, que era o grande latifundiário produtor de café, e leite em Minas Gerais, que era o grande produtor de leite. Olha o que eu falei para vocês, que o poder se encontrava em terras. O poder não se encontrava. Hoje, o poderio, a gente pode dizer que se encontra nas grandes corporações, mas durante muito tempo se encontrava nos proprietários de terras, e todos ficavam revezando no poder. Era um acordo de cavaleiro que tinha entre eles, revezando-se no poder. Ora São Paulo, ora Minas. Ora São Paulo, ora Minas. Uma hora era o Delphi Moreira, outra hora era o Gaspar Dutra. E ali iam revezando no poder. Cada que terística disso. Veja, de certa forma, a proclamação da república em seu 15 de novembro foi a nossa Revolução Francesa. 100 anos depois, porque a Revolução Francesa acontece em 1789, que foi a ruptura do absolutismo do rei para o Estado de Direito. O nosso aconteceu 100 anos depois, em 1889. Aí teve alguns avanços, gente. Qual que é o avanço que teve? Separação entre a igreja e o Estado. Então, a partir daqui, nós podemos falar que foi com a Constituição de 1891 que nós passamos a ter um Estado laico. o que é laico? A igreja católica deixa de ser a religião oficial do Brasil e é assegurado para todos a livre manifestação religiosa. Instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo. Então, nós temos aqui um governo que é uma república, que nós vamos ter um presidente, vamos ter um parlamento, e nós temos os Estados que são federados. extinguiu o poder moderador. Claro, é a partir do momento que procuramos uma república para desvincular-se do império, como é que vai manter o poder moderador liberador ali? Não tem mais. Outra coisa importante, estabeleceu a independência dos três poderes, que antes os três estavam vinculados ao poder moderador. Agora não. dê a cada um o que é de cada um. Vamos respeitar as instituições. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Cada um com as suas atribuições. Cada um investido do seu poder, que ele é seu. Outra coisa, criação do sufragio com menos restrições. O que que é menos restrições? Agora o direito a voto era para todos. As únicas restrições que eles faziam eram os mendigos e as analfabetas, que não votavam. Tá? Pergunta que eu quero fazer para vocês. Mulher votava ou não? Não. Não, não votava. Pessoal, a mulher durante muito tempo foi colocada numa situação subjunta. A mulher não votava. tá? Então, veja bem, mendigos e analfabetos não votavam. Aí tem outra coisa interessante, gente. Tá? Nossa, quer dizer que agora, aqui, né, professor? Ficou algo mais democrático, né? As pessoas podem votar. Claro que pode. Só tem um detalhezinho, gente. A maior parte não sabia ler nem escrever. Era analfabeto. Outra coisa, o que que classificava uma pessoa de mendigo? Então, na verdade, ficava alijado, o que que é alijado fora do contexto? Muitos brasileiros que não participavam ainda dessa questão. Outra coisa interessante foi a Constituição de 1891 que instituiu o casamento civil. Então, até essa data, não existia o casamento civil. E o que que é o casamento civil? é o casamento estatal. Mas tem uma lógica nisso, né, gente? Existia somente o casamento religioso. Então, todo mundo que queria casar, casava-se na igreja católica, que era a religião oficial. Então, isso fazia o quê? Que pessoas até de outra religião ou viviam à margem sem casar. e aí eles eram todos ali excomungados da sociedade ou eles iriam se submeter à igreja católica para casar. A que instituiu o casamento civil? Ou seja, o casamento realizado pelo Estado com o imperativo de lei. E olha que interessante que o habeas corpus, o que que é o habeas corpus, né? O habeas corpus é um remédio constitucional. O que que é um remédio, né? O remédio, quanto que você toma um remédio? Se toma um remédio muitas vezes, quando você está passando mal, aí o médico fala o quê para você? Veja bem, eu vou receitar esse remédio para você agora no final de semana para aliviar a tua dor, você ter uma tranquilidade maior. Mas depois você vai procurar fazer os exames para detectar o que que você está sentindo para fazer uma intervenção em definitivo. O remédio constitucional também é isso. Ele vem para proteger o cidadão momentaneamente sobre algum abuso da autoridade. Que autoridade? Autoridade institucional, autoridade pública sobre a sua capacidade de ir e vir. Então, ora, isso aqui foi um avanço também para esta Constituição. Outra coisa importante, aboliu a pena de morte. A pena de morte deixa de existir no Brasil. civil. Então, veja, em 1891, com a República, esta Constituição nos deu isso. E aí, cria-se o Código Civil de 1916. Gente, o que que é Código Civil? O próprio nome diz, civil, vem de civil, vem de civil, vem de cidadão da Grécia Antiga. Quem que é cidadão? Aquele que habita a cidade. O Código Civil, ele é o nosso código. Sabia? Não, ninguém está livre do Código Civil. Ninguém está livre. Por isso que ele chama Código Cidadão. Porque o Código Civil, ele vai tratar para nós aqui, sabe, desde a personalidade da pessoa, das relações jurídicas, da família, das sucessões, direito das obrigações. Então, ele vai cuidar de tudo isso aqui. E aí, eles então criaram o Código Civil para regular a vida dos brasileiros. Mas, veja bem, com a independência do Brasil em 1822, a Constituição do Império de 1824 estabeleceu que fosse organizado um Código Civil e também um criminal em caráter de urgência. Em 1830, foi promulgado o Código Criminal do Império. Após uma série de fases, somente quase um século depois, é que o Código Civil foi elaborado, aprovado e promulgado em 1916. Entrando em vigor em 1917. Para terem uma ideia da proximidade disso, o meu pai, já falecido, era de 1918. Ou seja, entrou em vigor um ano antes do meu pai nascer. E o que que acontecia? Olha agora, coloquei até em destaque para vocês aqui. Refletia o pensamento dominante das elites europeias do século XIX, consubstanciado no individualismo e no liberalismo jurídico. O que que é de ser isso, gente? Essa elite que vivia no Brasil era uma elite de posses, de dinheiro, que virava e mexia, eles estavam na Europa, eles tinham amigos na Europa, eles conviviam ali, então eles importavam da Europa tudo para o Brasil. Então, é claro que eles trouxeram para cá a forma que a elite, nós, brasileiros, para vocês terem uma ideia, a gente teve sempre um complexo de virar lá, a gente. A gente copiava tudo da Europa, tudo. Para vocês terem uma ideia, a coisa é tão ridícula que se vocês tiverem depois dessa aula a oportunidade de entrar lá no Google e colocar lá Rio de Janeiro em 1920, 1920, todo mundo com terno completo, terno completo, o que que é? Inclusive colete e gavata. Por quê? Porque era assim que os europeus vestiam. Só que tem um detalhezinho muito simples, na Europa é inverno, na Europa comporta esse tipo de vestimenta. Agora um rio de 40 graus, mas isso o que que é? Era o complexo do Brasil. O Brasil queria ser Europa, o Brasil queria fazer tudo o que eles queriam. Então é claro que esse código todo, ele foi construído no pensamento das elites. O código de 1916, uma obra escrita ainda no século de 19, que ela começa lá atrás, foi iluminado nessa esteira pelas ideias de um país cujos tentáculos da sociedade colonial foi baseada no trabalho escravo. Então o que que acontece? Esse mesmo pessoal que está promulgando esse código é o mesmo pessoal que viveu as forças da escravidão, que viveu as forças do patrimonialismo. Agora olha que coisa doida, tá? O Brasil na época que antecede a elaboração do código, possuía uma população essencialmente agrícola. O que que quer dizer? Todo mundo vivia da terra. E em 1872, um pouco antes da programação da república, nós não tínhamos 10 milhões de habitantes no Brasil. Pessoal, hoje nós temos mais de 200 milhões. E desses quase 10 milhões, um milhão e meio eram escravos, um milhão de índios e 5 milhões de agregados em fazendas e engenhos. Olha que absurdo, somente 300 ou 400 mil pessoas pertenciam às famílias de proprietários de escravos, os fazendeiros, os senhores do engenho. O negócio é tão doido que uma vez eu ouvi um comentário dizendo que esse pessoal ainda manda no Brasil. Uma vez eu ouvi um comentário que Minas Gerais pertence a 16 famílias. Tem 16 famílias que vêm lá da república que são donas quase que de Minas inteiro. Se a gente for lá para o lado da região norte, é uma coisa absurda. Tente imaginar você ir, acredite se quiser, você ir daqui até Santa Rita de carro e a pessoa fala para você assim, o que você vê dos dois lados da estrela é meu. Eles são donos de pedaços de terras maiores que Cajubá. São pedaços de terras imensos que você olha e fala assim, é impossível que tenham conquistado essas terras de forma legítima. Então, para você entender, eles mandavam no país porque eles eram os donos das terras. Como? Gente, isso aqui vai refletir exatamente o que acontecia na Idade Média com os senhores feudais. Eles aqui representavam os senhores feudais. Tá? E aí vem a Constituição de 1934. Nós temos que entender que aqui já houve uma mudança. Por quê? Porque tinha lá o café com leite que eu falei para vocês, né? Ficavam revisando no poder. Ora Minas, ora São Paulo, ora Minas, ao São Paulo. De repente, numa hora, era a vez de São Paulo assumir o poder, deu um problema com Minas, aquela coisa toda, e quem acabou assumindo o poder foi Getúlio Vargas, que era lá do Sul. Isso foi em 1930. E aí, gente, a partir de 1930, nós temos o que nós chamamos de Estado Novo. Nós temos a República Velha, que começa lá em 1889 com a programação e vem até 1929. Em 1930 começa o quê? O que eles chamaram de Estado Novo com Getúlio Vargas. Olha lá. E aí, Getulhão, ele faz um negócio muito legal. Aí vem aquela questão do populismo também, né? Getúlio Vargas, ele dá uma ênfase para os direitos sociais no Brasil. Olha lá. A comissão que elaborou o projeto da Constituição de 1934 teve como fonte de inspiração para o texto constitucional a Constituição da Espanha de 1931. Para o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, os legisladores constituintes basearam na Constituição mexicana. Foi promulgado em 16 de julho de 1934 no governo provisório de Vargas. O que ele fez, então? Ele foi buscar na Espanha, ele foi buscar no México. Nós temos que compreender que do século 19 para cá, porque agora nós já estamos falando do século 20, né, gente? Nós já estamos no 1930. Eu sempre pego o meu pai com isso aí. O meu pai já estava com 12 aninhos em 1930. O que acontece? Nós vamos estudar isso depois, lá na frente? A gente vai ver que foi a época da Revolução Industrial e foi na época que começou a ter os levantes dos operários que nasce ali uma classe chamada proletária que ela começa a cobrar do Estado melhores condições. Então, são a época de muitas revoluções. Nós tivemos a Revolução Mexicana, nós tivemos a Alemã, nós tivemos várias revoluções ali que foram muito importantes para a construção dos direitos sociais. E Getúlio Vargas, então, faz isso. Ele, espertamente, ele pega populista do jeito que era, queria trazer um povo para junto de si. Ele começa, então, a dar uma ênfase para os direitos sociais. E olha só para você ver, além dele manter alguns tópicos da Constituição de 1891, que é a República Federativa, o sistema presidencialista, ele ainda trouxe algumas inovações. Primeiro, ele trouxe o maior poder ao governo federal. Ali, olha como é que agora é tudo recente, o voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos. E aí, ele trouxe o quê? Com direito de voto às mulheres. Então, foi Getulhão, na Constituição de 1934, que ele vai ali, então, colocar o sufragio feminino. Ele continua mantendo da Constituição passada a coibição do voto aos mendigos e analfabetos. Eles falam o quê? Que não era preconceito. Eles falam que era protetivo, porque analfabeto não sabia no que ele estava colocando um X, ele podia ser manipulado por outro, então, era melhor não votar. Veja bem, criação da justiça eleitoral e da justiça do trabalho. fixou o salário mínimo e ação de leis trabalhistas. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, para vocês compreenderem o que aconteceu aqui. Vocês se lembram de uma novela da Globo que passou e depois houve um remake dela chamado A Cabocla? A Cabocla, que é a história da Caboclinha e do cara que vem do... Você lembra disso que tinha o Coronel Bonerje? Vocês lembram ou não? Coloquem no chat aqui para eu ver como é que eu vou explicar para vocês. Tem muita gente novinha aí que eu acho que nem assistia televisão nessa época. Alguém lembra? Lembro. Quem falou lembro? Sim, professor. Eu? Olha, vocês... Então, assim, a história é o seguinte, gente, a história são dois coronéis que já começam por aí, o título de coronel, né? O título de coronel não tinha nada a ver com coronel do exército, com militar nem nada. O título de coronel era muitas vezes comprado pelo próprio fazendeiro ou até mesmo, assim, aquelas benesses que tinha o político dava de presente para ele uma comenda de coronel. Então, dois coronéis, proprietários de fazendas enormes, o que que acontecia? Dentro da fazenda deles, eles tinham os colonos. Quem eram colonos? Colonos eram famílias que moravam nas terras do coronel, tá? Que ele permitia que morassem nas terras dele e ele, então, fazia o quê? Ele pegava, deixava até construir uma casinha ali, até ajudava a construir a casa, dava um pedacinho de terra para eles plantarem, para eles, mas eles, na verdade, trabalhavam na fazenda do coronel. Então, o coronel ali, para você ter uma ideia, ele era Deus. O coronel, ele era o padrinho. Por quê? Porque todo mundo chamava o coronel para batizar os filhos. Todas as crianças que nasceram eram batizadas pelo coronel. E o coronel ficava ali. Então, esta novela, ela mostra muito essa época que é a história do quê? É um sobrinho de um coronel que ele está doente, está com tuberculose, ele é do Rio de Janeiro, e o médico recomenda que ele vá para a região mais fria, que essa região nossa assim, que ele vá para uma fazenda, que ele precisa de ar puro para curar a tuberculose dele. Então, o irmão fala com o coronel daqui, ele fala para mandar o sobrinho, e o sobrinho vem. E o sobrinho vem, e ele vai se apaixonar por uma caboclinha que é filha de um colono que está lá. Esse é o romance da novela. Entretanto, não é isso que eu quero falar para vocês, não. Na novela, tem um outro par romântico também, que é o quê? O filho de um coronel que foi para o Rio de Janeiro estudar direito, e ele retorna para a casa do pai, e ele acaba se apaixonando pela filha do outro coronel. É um Romeu e Julieta ali. Veja, na fazenda de um coronel, ele tinha dentro da fazenda dele uma venda. Nessa venda, ele vendia roupa, ele vendia mantimento, e o que que acontecia? Todos que moravam dentro da fazenda dele, compravam na venda. E eles pagavam em forma de vale. Então, não faltava nada para eles. Precisava de uma roupa, ia lá. Aí, esse, que veio do Rio de Janeiro, uma vez na venda, ele falou para eles assim, você sabia que vocês, vocês sabiam que vocês têm o direito de receber o salário de vocês em dinheiro e não em vale? Aí, eles não, mas a gente não precisa receber, nunca recebemos em dinheiro, não falta nada para nós. A gente, o que tem, a gente compra aqui na venda. Aí, ele começa a questioná-los. Ele fala assim, vocês nunca tiveram vontade de ter um dinheiro no bolso para vocês irem lá na cidade comprar o que vocês têm vontade e não o que o coronel disponibiliza para vocês aqui? Aí, ele pega, lembra até que ele faz um desafio. Ele pega, olha para todo mundo que está sentado ali, ele pega um relógio dele caríssimo, é como se fosse hoje um relógio de mil reais, ele fala só, este relógio aqui, eu entrego para qualquer um de vocês que tenha um real no bolso. E eles não tinham. Ele falou assim, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Então, eu estou contando essa novela para mostrar uma época que o que acontecia ali. O coronel mandava uma folguinha para eles nos domingos para ir à missa, aí tinha o padre lá também que tratava o coronel a pão de ló porque ele ganhava os dotes da igreja para ele, vivia ali no bom e do melhor, tudo e tal. E isso era a realidade da época. Olha o que que o Getúlio Vargas fez. Getúlio Vargas vem, cria o para a justiça do trabalho. Ele fixa um salário mínimo porque até então não tinha salário em ele. Até então o patrão dava uma gorjeta. A pessoa trabalhava para o patrão a vida toda de vez em quando o patrão dava um dinheirinho. Esse dinheiro aqui eu estou te dando você viajar com a patroinha você comprar uma coisa para os seus filhos e a pessoa ficar muito agradecida. Era um trabalho escravo velado, gente. Era um trabalho de servidão. Eles só conheciam aquilo ali. Aí Getúlio faz o quê? Institui um salário mínimo. Ou seja, ninguém poderá ganhar menos que esse valor aqui. Ele cria leis trabalhistas. E aqui é interessante a gente entender o seguinte. O que Getúlio Vargas fez? Getúlio Vargas era populista. Você olhando Getúlio Vargas por esse viés você vê que o Getúlio Vargas ele era um cara totalmente socialista dos direitos sociais. Ele institui o salário mínimo ele cria a carteira de trabalho ele vai instituir a jornada de oito horas diária não pode trabalhar mais que oito horas que é o que vigora até hoje o repouso semanal eles vão ter direito a sábado e domingo para descansar eles vão ter direito depois de doze meses de trabalho a um mês de férias remuneradas veja bem só que ele aqui ele vai buscar onde? Ele vai buscar na Itália porque Getúlio Vargas ele era fascista no último ele era fã do Mussolini e Mussolini era um governo fascista ele foi lá ele trouxe para nós a nossa CLT que é a Consolidação das Leis Trabalhistas que são nossas leis trabalhistas e implantou aqui as nossas Leis Trabalhistas eram cópias idênticas da Itália para vocês terem uma ideia eu dava lá na Educação Física eu dava aula de legislação esportiva e nessa época a legislação toda esportiva nossa também era importada da Itália ele adorava o Mussolini Getúlio Vargas então o que que ele faz? esta Constituição aqui ela é linda ela é perfeita veja ele manteve a repartição dos poderes o sistema presidencialista ele deu esse olhar social para os trabalhadores tudo sabe veja bem ele tira o enfoque da democracia individualista que era só eles e eles para a democracia social e aí tem o que essa Constituição sofreu três emendas dezembro de 1935 destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do poder executivo para coibir segundo texto movimento subversivo das instituições políticas e sociais pessoal essa Constituição de 1934 ela foi promulgada o que que foi promulgada? ela foi votada ela foi colocada no clima dos representantes para votarem e ela é uma Constituição muito bonita ela é uma Constituição muito social ela olha os direitos sociais sociais dos povos tá? eu vou parar nesse instante aqui para a gente fazer o intervalo para na hora que eu voltar eu vou contar para vocês o que que aconteceu depois tudo bem? é aí pessoal? ok professor já está na hora do intervalo tá? tudo bem professor já deu então? é isso mesmo hora do intervalo quanto tempo que é o intervalo que nem eu sei? é das 8h25 até que hora você sabe? até 8h45 professor a aula está tão boa que não está dando nem vontade de parar mas olha aqui a gente vai parar por 20 minutinhos tá bom? é o tempo de ir lá tomar um café e voltar para a gente continuar com a nossa história aqui tá bom pessoal? tá bem então tá eu vou lá tomar uma aguinha e volto também tá? não vou nem descanar nada aqui tá? não vou nem descanar nada aqui 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 não 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 descanar nada aqui Obrigado. 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 Já estão todos aí? Aqui, professor. Aqui, professor. Será que já podemos continuar ou não? O que vocês acham? Vamos dar mais dois minutinhos aí. Bem, pessoal. Pode começar, professor. Eu vou pedir um favorzinho só, só para a gente ver. Por favor, dá um sim no chat para mim, só para ver quem está. Já está a postos aí, para eu poder começar. Bom, Lívia, boa noite. Cláudio Alencar. Vamos, vamos, vamos firme. Ô, Cláudio, então, a Alessandra colocou um sim aqui para mim. Quem mais? O Kleber, a Luana, a Patrícia. Está ótimo. Pessoal, então, eu vou continuar, está bom? Eu vou continuar e aqui, escritinha, qualquer dúvida, até agora, está caminhando bem? Bem, pessoal, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, queiram comentar? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Perfeito. Para mim, está tudo bem. Está bem. Está, está legal. Do jeito que está indo, está bom para vocês? Vocês estão acompanhando bem? Sim, professor. Ótimo. É que esse material, depois eu vou mandar ele bonitinho para vocês, tá? É que eu não terminei de formatá-lo ainda. Mas... Está clareando bastante para a gente. Ótimo. Então, essa história das Constituições, lembra que eu falei lá atrás? Que a Constituição, ela é o cartão de visita de um país. Pela Constituição, você consegue, pelo menos, ter uma ideia de como que funciona aquele país. E a gente começa a ver que, para chegarmos na Constituição que nós temos agora, nós tivemos um histórico, né? E aquela questão, quando a gente começa a observar e compreender a história, vai ficando muito nítido, muito claro para nós, determinadas situações em que o país se encontra e que a gente, muitas vezes, não consegue explicação, tá? Então, a gente vem mesmo aí de um país muito... Que, infelizmente, ele sempre foi uma elite dominante e visando somente interesses próprios. Tem muitos políticos, infelizmente, que ainda veem a máquina pública como se deles fossem. E eles acham, na cabeça deles, que tudo pode. Esse dinheiro é nosso, nosso que eu digo deles, e, na verdade, não é. Ele é nosso. Nós é que contribuímos, nós é que pagamos. Nós, inclusive, eles, todo mundo. Então, tem que ser revertido. Então, continuando aqui com a nossa história das Constituições, né? A gente vê que essa Constituição de 1934, do Getúlio Vargas, ela realmente foi uma luz para o Brasil. Porque, de repente, pela primeira vez, começa a contemplar os menos favorecidos. Ela começa a ter um viés social. E isso é muito bacana. Isso é muito joia. Por isso, gente, eu não quero entrar na seara da discussão, mas olha só para vocês verem como que, quando a gente fala em fascismo, a coisa fica muito confusa para nós. Porque, justamente, um dos momentos que mais contemplou o socialismo no Brasil, pela ótica dos direitos sociais, foi por uma pessoa que era extremamente simpática ao fascismo. Mas veja o que aconteceu com o Getúlio Vargas. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe, ela falava do Getúlio Vargas com a boca cheia. Ela falava que não teve presidente da República melhor no Brasil que Getúlio Vargas. Era Deus no céu, Getúlio Vargas na Terra. Por quê? Ela tinha uma bandeirinha do Brasil que ela guardava, que diz ela que foi quando Getúlio Vargas distribuiu essa bandeira. Então, assim, era uma adoração que ela tinha pelo Getúlio Vargas. E, para vocês terem uma ideia, é isso que eu estou contando aqui das relações trabalhistas. Getúlio Vargas, por exemplo, era considerado o pai dos pobres. Então, só para vocês terem uma ideia, a pessoa ia se casar, uma pessoa pobre, sem muitas posses, ia se casar, ele tinha aberto uma linha de crédito no comércio do Brasil inteiro, que o pobre poderia comprar tudo o que ele precisasse para mobiliar a sua casa para só começar a pagar um ano depois. Que era uma forma de dar dignidade a ele para ele já começar uma vida com coisas dentro da casa. Então, por essa ótica, é algo fantástico. Realmente, é um olhar maravilhoso. Mas veja que Getúlio Vargas, ele não estava tão bem intencionado assim. Ele fez esse populismo dele, ele ganhou a massa para o lado dele, ele fez essa Constituição que foi promulgada, entretanto, ele deixou nela o pulo do gato. Que foram essas três emendas que, em 1935, sorrateiramente, ele introduziu, na Constituição, porque depois ele iria dar um golpe. E esse golpe veio justamente com a Constituição de 1937. Pessoal, se a gente for acompanhar a história, 1937, 1938, vai eclodir a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai acontecer. E quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, é tão interessante que tem gente que fala que a Alemanha enfrentou o mundo inteiro sozinha. Não. Chama-se Guerra Mundial porque três países se uniram. Alemanha, Itália e Japão. Os três se uniram. Japão queria subjugar a China. A Alemanha queria subjugar praticamente a Europa toda. E os italianos ali, como o Mussolini, estavam ali acompanhando Hitler. Então, tinha o fascismo de um lado, tinha o nazismo do outro e tinha o resto do mundo. Então, veja, essa Constituição de 1937, olha o que aconteceu. Em 1937, Getúlio Vargas concretizou um golpe de Estado que iniciaria um período de ditadura de oito anos, que foi se estender até 1945, gente. O chamado Estado Novo. Agora, veja, como que ele durou até 1945? Porque em 1945 foi quando teve o término da guerra. Ó, curiosamente, essa ditadura imposta por Getúlio Vargas, ele já tinha previsto na Constituição passada, que são aquelas três emendas que ele havia colocado, que lá ele estava legitimando poderes absolutos para ele. Então, ele pega ali, dentro daquele emenda, e ele dá o golpe. Tá certo? Olha, os principais fatores que contribuíram para que Vargas buscasse fortalecer seu poder pessoal por meio de uma ditadura, foram o apoio da elite, composta principalmente pelos cafeicultores e industriais, que se dava por motivos econômicos e políticos. pessoal, veja bem, quando falamos em golpe, existe ali uma classe dominante por trás, que ela dita as regras, ela dita as regras, não tem como fugir disso. Então, o próprio Getulhão, que era visto como um populista, que era visto pelos direitos sociais, ele já estava articulando com a elite, você pode até pensar assim, mas peraí, o Getúlio aqui, ele ferrou a elite, né? Porque ele regulamentou as relações de trabalho, ele colocou leis trabalhistas para as pessoas, tudo, mas não, estava tudo já ali dentro no esquema que eles estavam armando. Primeiro que já vem aquela coisa, a ruptura da oligarquia do cafeiculente, ele tira fora as oligarquias, Getúlio entra de uma forma autônoma, mas depois ele volta com carga total. Aqui eu trouxe para vocês, olha só que interessante, Folha da Manhã, é um jornal da época e ele coloca o quê? Promulgada ontem nova constituição para o país. A situação do Brasil focalizada pelo presidente Getúlio Vargas, mas não é isso não. Você sabe que o jornal, ele traz para nós o que aconteceu à época, ele é o retrato da época. Se você vê no cantinho, está escrito o quê? Foram dissolvidas a Câmara, o Senado e todas as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. E olha lá, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, deve constituir motivo de orgulho para os brasileiros. então ele faz uma jogada e ali para esta constituição de 1937 ele deu o nome de Polaca. Por que Polaca? Ela vai simbolizar o golpe de um Estado novo. Vai ter um retrocesso em termos de democracia e direitos humanos. Proporcionou liberdade de ação à polícia especial, um aparelho repressor do governo, concentrou o poder nas mãos de Vargas com o fechamento do Congresso, antecedida pelos choques entre comunistas e entregaristas e tinha o respaldo do governo autoritário. Só para vocês entenderem desta Constituição, primeira coisa que é óbvio, ela foi outorgada, ela não foi promulgada, o que é outorgada? Imposta por um poder ou por uma pessoa. Então, Getúlio Vargas aqui fez igual o Dom Pedro I, ele outorgou essa Constituição. Ele simplesmente derruba a de 34 e ele outorga uma Constituição própria para ele. A Constituição de 137, que recebeu o pedido de Polaca por ter sido inspirada no modelo semifascista polonês, era extremamente autoritária e concedia ao governo poderes praticamente limitados. Veja bem, então nós temos duas fases de Vargas. Nós temos uma primeira de Vargas, que ele começa em 30, faz a Constituição de 34, tudo lindo, maravilhoso, que se ele tivesse mantido, tivesse continuado, ele tranquilamente seria o maior estadista que já teve nas Américas, mas, infelizmente, é aquela coisa que a gente fala pelo poder, o poder pelo poder, né? ele dar um golpe para instituir o que é que? Uma ditadura. Olha o que que ele estabelecia. Pessoal, ele fechou o poder legislativo nos três níveis. Não existe mais Congresso Nacional, não existe mais Assembleias Estaduais e nem Câmaras Municipais. Não existe. Ele pega o poder judiciário e ele subordina ao Executivo. É o famoso Tribunal de Exceção. Ele não o Tribunal de Exceção, o que que é? O próprio nome diz Exceção. É aquilo que foge à regra. Nós temos os tribunais normais instituídos pela lei e nós temos aquele tribunal que, numa excepcionalidade, ele é criado. A gente vê muito o Tribunal de Exceção em períodos de guerra, onde cria-se um tribunal que é um tribunal para julgar crimes de guerra. a esse tribunal, ele vem mesmo, o governo que tem esse poder de criar esse tribunal. Então, o que que acontece numa ditadura? Numa ditadura, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que cercear o direito de todo mundo. Então, ele pega o poder judiciário ali, não tem mais valor. O famoso Supremo Tribunal Federal não tem mais representatividade nenhuma. Por quê? Porque dentro desta Constituição, ele coloca ali que os crimes contra a pátria serão julgados pelo Tribunal de Exceção. Mas ele não traz o que que seriam crimes contra a pátria. É tão simples isso, né? Porque qualquer coisa que fizer que for contrário ao governo, ele pode falar que é crime contra a segurança nacional e levar para o Tribunal de Exceção que é o tribunal dele julgar. total liberdade de ação à polícia especial. Pessoal, veja Hitler. Hitler, quando ele institui o nazismo, a primeira coisa que ele faz é ele criar gestapo, que era a polícia especial. O que que é? É uma polícia. O que que chama-se polícia especial dentro do regime ditatorial? É licença para fazer o que quiser. É licença para matar, para subjugar. para prender. Sabe? Então, ele cria uma polícia especial e dá a ela total liberdade de ação. Outra coisa, a regulamentação da mídia. Ele pega a mídia, ele pega as rádios que tinha na época e ele institui ali só programas do governo. Imagina vocês, vamos imaginar uma ditadura no Brasil que de repente você não tem mais direito de TV para assinatura. Não tem. O governo não te dá mais esse direito. Ele corta todos os sinais seus. Ele pega a sua internet e vai limitar a sua internet onde você só pode entrar em portais do governo. Quando você liga a sua televisão, ela está lá para você. A TV Senado, a TV Justiça, o canal do Boi, a TV Brasil e você só assiste aquilo. Você assiste o filme que o governo quer que você assiste, você assiste o programa que ele quer que você assiste. Então, o que acontece? A rádio, que na época era a mídia que tinha, ela era toda mediada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do governo e evidentemente ela só enaltecia o governo. Veja, eliminação do direito de greve. Pessoal, veja bem, eu falei para vocês que o direito é para nos trazer para uma inteligência autônoma. A inteligência autônoma é começarmos a ver os dois lados da moeda. O mesmo, o mesmo governo populista, pai dos pobres que instituiu as relações de trabalho, agora aliado aos comerciantes, aos industriários, tira o direito de greve. Aí eu pergunto para vocês como que o trabalhador pode lutar por melhores condições se a única ferramenta que ele tinha era greve. Então veja, reintrodução da pena de morte foi um retrocesso. 1891, que foi a nossa primeira Constituição promulgada no início da República, o que aconteceu com ela, gente? ela tinha à frente um cara chamado Rui Barbosa, aquele mesmo que falava o quê? Justiça demorada é injustiça mascarada, né? De tanto ver triunfar as nulidades, chega a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa era um visionário, ele era um homem que tinha ali um outro cabedal de conhecimento. Então a Constituição de 1891 ela foi uma boa Constituição para ser a primeira Constituição promulgada para ter um avanço democrático ali. Vem a de 34 que estrategicamente vem também trazendo, mantendo os direitos e a de 37 ela é a Constituição do golpe. Por que que traz de volta a pena de morte? Para que o Tribunal de Exceção possa eliminar aquelas pessoas que não é de interesse dele. Para vocês terem uma ideia da visão de Getúlio Vargas Getúlio Vargas já tinha baixado o decreto porque o que que acontece no governo ditatorial? Tudo é regido por decretos. Decreto do presidente. Ele decretou igual na época do rei o decreto real. Ele já tinha decretado tá? Já estava impedido de entrar no Brasil emigrantes judeus. Impedido. Estavam proibidos de entrar no Brasil emigrantes judeus. Ele já estava comprando a briga do Hitler com o nazismo. Ele namorava há muito tempo com Mussolini e já estava de olho no nazismo. Ele já estava para baixar um decreto para sabe mandar embora fora os judeus que estavam no Brasil. Então veja o negócio é doido que só faltava ele começar a querer criar câmbio de concentração aqui porque ele tinha essa visão. Ele estava alinhado ao nazismo e ao fascismo. Tá? Os estados seriam governados por interventores nomeados por Vargas gente. Você imagina o cargo de prefeito de governador ser sabe ocupado igual cargo de confiança. Não. Você aqui é leal a mim é fiel a minha ideologia você vai assumir o governo de Minas Gerais. E você que é aliado a mim vai nomear os prefeitos das cidades que também estão comigo. Então veja bem ele simplesmente fechou o Congresso Nacional ele fechou as câmaras as assembleias ele fechou as câmaras de vereadores ele fechou tudo e ele então começa a nomear interventores para o Brasil. Nota-se assim que a Constituição de 1937 se mostrou como respaldo legal para o regime autoritário do Estado Novo e um retrocesso se comparado anterior em termos de democracia e direitos humanos. Vale lembrar que os crimes e as perseguições a quem se opôs a essa forma de governo perduraram até o fim do regime e quando este chegou ao fim a impunidade e as atrocidades cometidas vigorou ou seja depois quando Getulhão entrega o poder não teve ninguém para processar e para fazer sabe esse pessoal que fez essa ditatura que fez essas perseguições respondesse por elas ficaram impunes ficaram impunes então veja essa Constituição de 1937 pessoal essa Constituição ela vai até 1946 quando tem a próxima Constituição só que o que que acontece nesse meio tempo Getúlio Vargas então estava ali namorando com o fascismo de Mussolini e apaixonado pelo nazismo de Hitler já tinha tomado várias decisões no Brasil simpáticas a eles ele pode não ter manifestado publicamente mas só por esta Constituição você já vê que ele não estava bem intencionado no sentido de trazer para o país uma situação democrática social nem nada veja Hitler perde a guerra Mussolini é enfocado e nesse meio tempo o que que acontece começa a ter uma pressão dos Estados Unidos na América está certo gente com relação a guerra contra a Alemanha o Getúlio Vargas ele estava perdendo a popularidade dele junto com o povo a população que o adorava já não estava mais assim com ele a população agora estava ressentida a população estava se sentindo traída ele estava realmente muito impopular e ele queria continuar no poder né com a derrota da Alemanha na segunda guerra mundial as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise e o Brasil sofreu as consequências da derrocada do nazifascismo Getúlio Vargas tentou em vão permanecer no poder mas a grande reação popular com o apoio das forças armadas resultou na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal José Linhares após a deposição de Vargas ocorrida em 29 de outubro de 45 veja olha que interessante aqui nós poderíamos falar que teve um golpe em cima do golpe né porque as forças armadas apoiaram a reação popular e tomaram o poder de Vargas só que neste caso aqui especificamente ela entregou o comando do país para o Supremo Tribunal Federal né ao fim de 1945 as eleições realizadas para a presidência da república deram vitória ao general Eurico Gaspar Ducla empoçada em 31 de outubro de 46 que governou o país por decretos lei enquanto preparava uma nova constituição não tinha como seguir a constituição do Getúlio Vargas não tinha como ela era impossível porque justamente essa ruptura foi para tirar aquela constituição uma constituição toda fascista toda ditatorial então nesse meio tempo o presidente ele governava por decretos só para vocês terem uma ideia tá gente o decreto lei hoje não existe mais na atual conjuntura não existe mais o presidente governar por decreto o máximo que tem para ele é através das medidas provisórias a constituição de 46 quais que foram as particularidades dela ela praticamente vai pegar de 34 vai restabelecer a tripartição dos poderes ou seja o leisativo e o judiciário ganham força novamente o executivo não está aqui porque o executivo nunca ficou sem força ele só foi ocupado de uma forma errônea ditatorial mas o executivo estava ali então restabelece a força e o valor do poder legislativo e do poder judiciário restabelecimento das eleições diretas para o presidente então veja bem vamos trazer as eleições aquelas eleições que o Getúlio colocou lá na constituição de 34 o voto direto e obrigatório para maiores de 18 anos tudo inclusive para as mulheres depois ele institui o superágio feminino estava aqui restabeleceu as eleições das eleições diretas para presidentes governadores e prefeitos ou seja não tem mais interventores eles não são mais agora cargos de confiança que o presidente vai indicar é o estado democrático de direito é a vontade do povo e a vontade popular se encontra no voto foram mantidas eleições diretas para senadores deputados federais estaduais e vereadores quer dizer retoma as casas agora voltam a funcionar nós agora vamos ter de novo um congresso nacional nós vamos ter assembleia leis da ativa dos estados nós vamos ter a câmara dos vereadores prestigiou os municípios que ganharam autonomia para tratar os assuntos de interesse local isso é muito interessante também porque até então o município não tinha autonomia nenhuma ele não tinha governabilidade nenhuma tudo era em cima do governador do estado agora eu pergunto para vocês vamos pegar Minas Gerais com mais de oitocentos municípios cada município com a sua própria necessidade cada município localizado no determinado lugar do estado que dá uma diferença enorme em tudo você dentro de Minas você anda da impressão que você saiu para outro estado quando você está em Minas você está aqui no sul de Minas você vai para o lado de Belo Horizonte é outro o lugar lá no Triângulo Mineiro Minas tem divisa do Velho Chico ali na região norte com a Bahia com o Nordeste Minas tem a divisão dele de Sertão lá com o Centro-Oeste então é claro que tem que dar autonomia para os prefeitos em seu município poder tratar dos assuntos de interesse local então veja bem deu essa autonomia para os municípios direitos e garantias fundamentais eu? tem um aluno aqui com uma dúvida de como eram as eleições nessa época as eleições nessa época eram eleições igual era pouco tempo atrás as eleições por cédula naquelas urnas de papelão era feito um escrutínio porque as eleições eram eleições diretas mesmo que votavam ali está certo para presidente para governador para prefeito a partir de 46 nesta constituição aqui você quer ver você fez uma pergunta e a gente mesmo vai no 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 eu só estou fechando umas coisinhas aqui para a gente poder porque na verdade é assim eu entendi a sua pergunta e é uma pergunta até bem interessante né você está falando como que aconteciam as eleições no sentido prático né no sentido prático dela é igual acontece hoje tudo eu estou colocando aqui alguém sabe como acontecia hein gente tem deixa eu ver vamos ver se eu acho alguma coisa aqui se vocês quiserem também pesquisar aí sinta-se à vontade olha eu achei um aqui do tribunal regional então o que que perguntou para mim é o Marcelo Zé Fernandes perdão Zé Fernandes Marcelo olha veja bem as eleições elas aconteciam e o que sempre aconteceram aquelas unhas de papelão os votos de cédulas entretanto o que acontecia ali era um problema de fiscalização nesta época também tinha o tal de voto cabresto o que que era o voto cabresto né o voto cabresto era o seguinte o fazendeiro que tinha os colonos aquelas cidadezinhas pequenas que tinha os coronéis que tomavam conta eles mesmo já falavam para os deles que eles iam ter que votar em tal pessoa para governador em tal pessoa para prefeito então nesse período o que acontecia muito era isso era uma fiscalização muito precária e essa fiscalização ela acabava ficando comprometida né dentro dessa questão olha o plano dependia da ação dos coronéis grandes proprietários de terras cujo título derivava de sua participação na guarda nacional eles controlavam o eleitorado regional faziam a propaganda dos candidatos oficiais fiscalizavam o voto não secreto dos eleitores e a apuração o governo central controlava a comissão de verificação de poderes do congresso que era responsável pelos resultados eleitorais finais e pela diplomação dos eleitos então o que a gente tem que ver aqui é o seguinte né é que deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui interessante para vocês é que depois é claro né as eleições foram ficando pelo menos mais justas mas antigamente sabe era tudo em cima disso mesmo esse pessoal tinha muita força então tinha que votar no candidato deles para vocês terem uma ideia vou comentar algo bem pessoal aqui com vocês mas assim você tem uma ideia da época né o meu avô não conhecia o pai da minha mãe eles moravam em Lorena e o meu avô ele era político ele era muito bem visto por lá ele tinha ganhado a prévia do partido dele para sair candidato a deputado estadual e com grandes chances de ganhar ele estava na casa dele comemorando a vitória na prévia o cara simplesmente enterrou uma faca nas costas dele ele veio a falecer a minha mãe tinha ela em casa depois que ela faleceu eu até dei fim ela ainda tinha o recorte de jornal que falava do assassinato do pai dela por quê? porque naquela época tinha muito disso era um tal de mandar matar era um tal de ameaçar de morte era uma luta pelo poder insana o negócio é muito gente vocês não tem noção o que que é a sede pelo poder a sede pelo poder ela cega qualquer um e é capaz de qualquer coisa nós não podemos subestimar entendeu? então essa época as eleições aconteciam tanto é que o pessoal sentia tão digno que eles colocavam um terno para ir votar o voto para eles tinha uma representatividade muito grande representava o máximo de cidadania que uma pessoa teve era o único momento na vida que a pessoa sentia importante porque ela era tratada como cidadã porque o voto dela tinha peso tá certo? mas a fiscalização era muito falha e nem existia praticamente tá? então voltando aqui para vocês tá? direitos e garantias fundamentais vedação da pena de morte para civis de banimento de confisco e de caráter perpétuo aqui já começa a delinear gente o que a gente tem na Constituição chamado de princípios da humanidade princípios da humanidade é aquilo que muita gente faz críticas que é o que? não tem a pena de morte não tem prisão perpétua não tem trabalhos forçados não tem condições subhumanas isso aí dentro da Constituição são os princípios da humanidade e veja bem nessa Constituição de 46 eles já traziam essa questão reconhecimento do direito de reve veja o trabalhador agora ia ter direito de reve de novo que é um instrumento que ele tem para tentar melhorias sociais para ele e para a classe reestabelecimento do mandado de segurança da ação popular dois remédios funcionais que nós vamos estudar na nossa disciplina que vocês vão ver a importância deles sabe? que são garantias fundamentais garantias constitucionais protetivas de direitos a justiça do trabalho foi constitucionalizada e passou a ser um ramo do poder judiciário o que que é isso? ela passou a compor a Constituição ela não era mais simplesmente mas um departamento do governo ela estava dentro da Constituição agora ela é uma instituição constitucionalizada dentro da lei maior do país para o estabelecimento de impostos era necessária a lei prévia e obrigatória veja bem é o princípio da legalidade tributária que depois nós vamos ver lá com relação a atividade financeira do Estado que é voltada a lei de tributação que hoje nós chamamos de direito financeiro hoje nós falamos de leis orçamentárias hoje nós sabemos que para colocar um determinado tributo ele tem que passar por um crivo ele tem que ser votado ele tem que estar dentro da legalidade os juízes e tribunais só podiam ser naturais ficam vedados os juízes de exceção ou seja vão voltar aqueles juízes de carreira o foro privilegiado ficou proibido salvo os instituídos pela própria Constituição aqueles conseguiram tirar um pouco dos privilégios daqueles políticos que estavam lá a retroatividade da lei penal ficou vedada gente Constituição de 1946 lembre-se que o nosso código penal é de 1940 1940 ainda dentro do governo do Getúlio você já deve ter visto com o Zenon lá no direito penal sobre a irretroatividade da lei e está lá no caso de indubo pro réu a lei penal só retroage para beneficiar o réu então é isso aí a retroatividade da lei penal fica vedada para prejudicar salvo se for benéfica a extradição de brasileiro ou estrangeiro por crime político ou de opinião não seria mais deferida no governo do Getúlio ele fez muitas perseguições também então ele pegava pessoas que estavam incomodando o seu governo e mandaram extraditar extraditar e mandar para outro país olha aqui gente dentro desse período também nasce aqui a assistência judiciária que é a gratuidade da justiça para os mais necessitados o que a gente chama hoje de justiça gratuita que a gente pega quando entra com o processo junta lá uma declaração de hipossuficiência pedindo assistência judiciária gratuita perante a não condições da pessoa de arcar com os ônus do processo após a renúncia do presidente Jane Quadros em 61 que ninguém entendeu também porque que ele renunciou em meio a crise é implementado o parlamentarismo no país assumido o cargo de primeiro-ministro Tanqueiro Neves e toma posse como presidente João Goulart uma coisa interessante para vocês também aí sabe eu cheguei a votar nisso também teve uma época das eleições que você podia votar para candidato a presidente de um partido e para candidato a vice de outro não era esse voto casado que tem agora que você vota já no presidente e no vice então Jane Quadros era de um partido ele era o presidente e João Goulart era o vice presidente de Jane Quadros só que João Goulart tinha o pé no comunismo ele tinha simpatia pela China socialista então veja bem Jane Quadros renuncia tá certo e o Jane Quadros aqui nos dizem que ele renunciou porque ele fez doce ele falou assim eu vou anunciar minha renúncia porque aí o congresso com medo do João Goulart assumir eles vão vir trazer o chapéu até mim e aí eu vou assumir o poder de uma forma ditatorial também alguns historiadores contam essa história só que o congresso não foi atrás do Jane Quadros e ele acabou renunciando e ninguém ficou sabendo a única coisa que o Jane Quadros falava é que né é forças ocultas me fizeram renunciar mas nisso que ele renuncia Tancredo Neves toma posse como primeiro-ministro porque o presidente João Goulart não se encontrava no Brasil por incrível que pareça ele se encontrava na China e aí ele volta dá certo e aí o que acontece em janeiro de 63 por referência do popular o parlamentarismo foi afastado do sistema político brasileiro porque o parlamento não queria que o João Goulart assumisse eles tinham medo que o João Goulart assumisse e ele trouxesse né uma ditadura lembrando pra vocês que a América durante muito tempo com exceção da América do Norte ela só tinha ditaduras aqui aqui tinha Argentina cheia da ditadura cheia da ditadura Paraguai Uruguai tudo só funcionavam ditaduras né então o que que acontece o parlamento fica governando só que quando chega em 1973 tem um referendo popular para ver se o povo queria que o parlamentarismo continuasse ou se o parlamentarismo desse lugar realmente ao presidencialismo pessoal aqui é interessante nós entendermos também dois instrumentos referendo e plebiscito o plebiscito é colocar ao privo do povo uma determinada lei que ainda não existe para saber qual que é a aceitação do povo para aquela lei o referendo ele nada mais é que como se fosse uma concorporação uma confirmação do povo de uma lei já sancionada que é onde eles falam do estatuto do desarmamento o estatuto do desarmamento não foi um plebiscito foi um referendo o estatuto já tinha sido aprovado o referendo era só para saber se o povo apoiava ou não aquele estatuto mas ele já estava em vigor então fizeram um referendo porque o parlamentarismo já estava existindo ali o que é o parlamentarismo? o parlamentarismo é como se fosse um primeiro-ministro neste caso o presidente da Câmara sung temporariamente para poder o presidente do STF dependendo ali vai assumir e aí nesse referendo o que acontece? o povo vota pelo presidencialismo e nessa do presidencialismo João Goulart vai ter que assumir a presidência e aí nós tivemos o golpe militar de 1964 que tem muitas controvérsias sobre se foi golpe ou não derrubou o João Goulart e aí o país entra numa nova ditadura veja a constituição de 1946 durou por 21 anos e aí entramos na ditadura militar ditadura militar esta com tanta conversa contraditória tanta gente é ânimo ou deixa a ditadura militar uns falam que foi uma ditadura cruel outros falam que não foi uma ditadura mas foi um autoritarismo militar falam não mas como não foi uma ditadura eles falaram assim olha para ser uma ditadura meu amigo você não pode fazer nada e nessa época você podia fazer você podia sair do país você podia voltar no que quisesse então tem essas discussões que a ideia aqui não é entrar nelas mas é trabalhar as questões constitucionais veja após o golpe de 31 de março de 64 o Brasil foi governado pelos militares por meio de atos institucionais o que que é isso? em vez de serem decretos são atos atos que seria praticamente um decreto que eles vão governando o país com esses atos institucionais tá o ato institucional número 1 que eles chamam de AE1 foi um ato jurídico de ruptura constitucional imposto pelo comando militar né composto pelos comandantes do exército da marinha da aeronáutica ou seja o tal do ENFA no Estado Maior das Forças Armadas uniram as três forças ali e impuseram um comando militar e aí eles criam essa constituição de 1967 qual que é a curiosidade aqui? essa constituição tá certo? promulgada pelo Congresso Nacional durante o governo do Castelo Branco o contexto predominantemente autoritário tá é a política da chamada segurança nacional sempre gente quando quem institui uma ditadura eles trazem essa questão da segurança nacional eles trazem a questão visa combater inimigos internos igualzinho o Getúlio lá sabe e rotulam como subversivos quem que é subversivo? tudo aquilo contrário ao governo e aí oficializou e institucionalizou o regime militar de 1964 e aqui eles vão conservar o bipartidarismo que é outra coisa importante que eu não falei pra vocês em todo esse período gente só tinham dois partidos políticos que ficavam revisando entre si se nós pegarmos a política norte-americana a gente vê que até hoje lá são dois partidos os democratas e os republicanos eles ficam revisando no poder aqui nós tínhamos por exemplo o MDB movimento democrático brasileiro e a ARENA aliança da renovação nacional que ficava o engano então na ditadura também conservou o bipartidarismo porque o bipartidarismo porque tinha eleições para prefeitos para governadores entre esses dois partidos essa constituição ela foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais o que que é isso e fizeram uma constituição ali que foi promulgada foi votada mas depois eles começaram com esses atos modificar a constituição a bel prazer então eles iam legitimando e legalizando as ações políticas deles e eles começaram a ter poderes extra constitucionais só para vocês terem uma ideia em cinco anos de 64 e 69 foram decretados 17 atos institucionais regulamentados por 104 atos complementares então puxa vida a gente quer mais poder vamos colocar mais um ato institucional vamos criar agora o ato institucional 4 ele vai falar sobre a regulação da mídia o ato institucional 6 então eles foram criando atos institucionais e foram governando o país com esses atos veja essa constituição de 67 competir a união a apuração das infrações penais contra a segurança nacional e a ordem política social bem como determinar a censura em diversões públicas pessoal isso é muito doido diversões públicas para vocês terem uma ideia todo programa de televisão antes de começar aparecia na tela o documento com razão da república dizendo que aquele programa do que se tratava que ele era proibido para menores de 12 anos tá certo e ele estava liberado para determinado horário se a televisão resolvesse passar antes daquele horário ela era fechada ela era interditada veja que absurdo tudo era censurado o presidente da república podia expedir decretos com força de lei sobre matéria de segurança nacional e finanças públicas competia privativamente ao presidente da república a aprovação da nomeação dos prefeitos dos municípios declarados de interesse de segurança nacional então se indicava o que? determinado município pode até ter eleição mas se for um município de interesse da nação ali eu vou indicar o prefeito eu vou nomear um então nós estávamos vivendo também uma ditadura dentro dessa questão toda pessoa natural ou jurídica era responsável pela segurança nacional aqui gente houve um boom e é muito interessante porque nós temos que ver que a gente estava vivendo uma guerra fria entre união soviética e Estados Unidos e essa guerra ela causou uma divisão geopolítica no mundo inteiro e o Brasil como estava mais próximo dos Estados Unidos aqui ele sofria muita influência dos Estados Unidos mas neste período contemplava muita segurança nacional o Supremo Tribunal Federal permaneceu com 16 ministros e a justiça militar era competente para o julgamento dos crimes contra a segurança nacional olha aí de novo o tribunal de exceção pessoal o tribunal de exceção tira do STF o poder de julgamento e cria um tribunal olha a justiça militar era o tribunal de exceção ela competia o julgamento dos crimes contra a segurança nacional aí vem aquela pergunta o que é segurança nacional e o que caracteriza crime contra a segurança nacional o ministério público era uma sessão conjugada ao poder judiciário não tinha ali a figura do promotor como tem hoje com toda a sua autonomia havia previsão de direitos e garantias individuais porém não eram respeitados estava lá aí cai naquele primeiro que nós vimos lá do conceito de constituição sabe lembra o que eu falei do conceito sociológico do La Salle Ferdinand La Salle que ele fala o que que a constituição tem que representar né as necessidades da classe se ela não representar ela é um papel branco igual aqui tinha a previsão de direitos e garantias porém não eram respeitados a gente abre um parênteses para falar do tal do AI-5 né o ato institucional número 5 foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos gente aqui ele tinha total liberdade para legislar sobre matéria política eleitoral econômica tributária desta forma o executivo acabou por substituir na prática o legislativo judiciário então 68 é o que eles falam que nós vamos entrar nos anos de chumbo o que que são os anos de chumbo né olha lá para você ver AI-5 a liberdade assassinada né eles trazem para si agora o poderio total do país eles podem fazer o que quiser destacam-se também a suspensão de qualquer reunião de cunho político censura os meios de comunicação estendendo-se a música ao teatro e ao cinema aí você vai pegar aqui é muito interessante por exemplo o Geraldo Mandré ele foi preso quando num festival ele cantou para não dizer que não falei das flores que ele fala aquele refrão né vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer dentro de uma mensagem subliminar ele estava falando o que? vamos fazer algo nós não podemos aceitar isso Chico Buarque com o Mil Nascimento ele faz uma música belíssima chamada Cálice cálice com C alusivo ao cálice de Cristo quando está no oito das oliveiras que ele fala pai afasta de mim esse cálice só que esse cálice na verdade era para ser escrito como? com o verbo calar hífen s-e cálice ou seja pai tira de mim esse cálice tira de mim esse silêncio eu quero falar então eles começavam a buscar subsídios dentro das artes para tentar passar a sua mensagem então o negócio era muito louco peça de teatro tudo caía dentro do departamento de censura que não entendia nada da arte mas que ficavam ali censurando o Renato Aragão tinha o programa Os Trapalhões e tinha uma música que tocava muito que era uma música toda o fanista o que é o fanista? que coloca a pátria acima de tudo e que ela falava este é um país que vai para frente ele entra no problema dele tocando essa música e ele andando para trás um mês fora do ar o problema dele um mês eles não o prenderam e eles não não acabaram com o problema dele por causa de ser Roberto Marinho por causa de ser Globo por causa da proximidade que Roberto Marinho tinha com os militares caso contra ele estava ferrado e aí tem muitas histórias sabe que tem sobre isso cinema tinha os cortes sabe para você ter uma ideia eu sou da época que o cinema era da censura assim gente filmes censura livre para qualquer um filmes até 10 anos se a criança tivesse 9 eu não podia assistir filmes até 12 até 14 até 16 até 18 e até 21 povo está de sacanagem 21 claro 21 era a maioridade legal não era 18 18 mudou depois a maioridade legal era 21 anos então olha para você tanto é que muita gente emancipava pelo serviço militar que ao servir o exército ele emancipava ele ganhava a sua maioridade determinou a suspensão dos direitos políticos das garantias constitucionais ou legais dos magistrados veja bem vitaliciedade inamobilidade garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos crimes contra segurança nacional então esse ato só foi ser revogado em 78 então ele ficou praticamente 10 anos desvigorando e aí tem uma emenda número 1 que ela fala o que em virtude da emenda constitucional número 1 de outubro de 69 ter modificado por completo a constituição afirma-se que de fato ela foi uma nova constituição só que consta como a constituição de 1967 veja essa emenda ela fez o que garantiu o habeas corpus foi suspensa determinou o banimento do território nacional é onde teve muito exílio a própria música lá que debaixo dos caracóis dos seus cabelos que Roberto Carlos fez pro Caetano quando ele se encontrava em Londres exilado e teve vários casos aí a pena de morte foi reintroduzida nos casos guerra externa veja bem guerra externa psicológica diversa ou revolucionária ou subversiva mas ninguém fala o que é ser subversivo todos os atos praticados pelo comando supremo da revolução de 31 de março de 74 foram aprovados e excluídos de eventual apreciação judiciária veja comando supremo da revolução é como se fosse uma gestapo dando poderes ilimitados para que eles né bloqueassem qualquer um e aí pessoal o que que acontece né começa a ter um desgaste do poder político e os próprios militares começam a se afastar e a partir de 85 começa a ter um movimento no país das diretas já o que que é direta já queremos eleições diretas e aí tem um passo para a redemocratização do país a revogação dos atos institucionais tá certo e foi restaurado o habeas corpus para dar direito de ir e vir ao cidadão pessoas que estavam fora do país começam a voltar tá certo em novembro de 86 teve uma primeira eleição para eleger os parlamentares para criar um congresso nacional para a partir dele começar a elaborar uma nova constituição então esta constituição vai nos trazer a pergunta que eu falei do pós-aula por que que a constituição de 88 é chamada constituição cidadão cidadã alguém chegou a pesquisar para falar para mim não vocês sabem por que ela chama constituição cidadã primeiro gente que ela é democrática ela é cidadã porque ela representa a redemocratização de um país que vinha de uma ditadura e ela foi trabalhada discutida não só pelo congresso nacional mas por várias instituições dentro do Brasil que trabalharam junto para construir essa nova constituição os trabalhos foram iniciados em 87 Ulisses Guimarães era o presidente da câmara tá certo então ele que liderou todo esse trabalho esse projeto de lei que tornaria-se a nossa constituição de 88 e ela é chamada constituição cidadã porque ela vai determinar a república federativa do Brasil e aí sim estado democrático de direito o que que é o estado democrático de direito a nossa constituição inteira ela é elaborada em cima de normativas constitucionais que vão ao encontro dos anseios de quem do povo brasileiro vai ao encontro do cidadão brasileiro então ela sai de um regime autoritário para um regime democrático ela é considerada uma das constituições mais avançadas do mundo no que se refere a direitos e garantias fundamentais ela vai restituir a democracia ela vai promover a cidadania e ela vai garantir direitos individuais e sociais pessoal a gente mora num país que é a coisa mais linda do mundo veja bem a gente pode falar o que quiser a gente pode criticar quem quiser a gente não é perseguido nada acontece agora estamos passando uma fase que também tudo que a gente está vendo tudo que a gente está vendo atualmente é fruto dessa redemocratização um país para tornar os Estados Unidos eles deram certo na democracia porque quantos anos que eles têm de estado democrático o Brasil está passando o que eles chamam de crise dos 30 anos o Brasil é como se as fracas tectônicas políticas da democracia elas estão se ajustando tudo que a gente vê está certo no país é reflexo de uma democracia se a gente tem uma polarização que ela não é boa ela não não é saudável mas ela é reflexo de uma democracia todo mundo tem o direito de opinar todo mundo tem o direito de ouvir o que outro tem a dizer mas tem o dever e a obrigação de respeitar a opinião do outro está certo então veja bem a nossa constituição ela traz para nós agora a inviolabilidade dos direitos e liberdades básicas o que é isso nós temos nossos direitos agora protegidos está certo e aí vem aquela questão olha os fundamentos da república do Brasil soberania cidadania dignidade da pessoa humana valores sociais do trabalho da livre iniciativa e uma coisa importante o pluralismo político porque sai daquele bipartidarismo que tinha que eram só dois partidos e deu liberdade para o pluralismo político vários partidos políticos isso aí é democracia todo o poder esse aqui é o parágrafo único da nossa constituição todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta através da ação popular ou através do referendo ou do privacito veja o poder judiciário voltou a ter independência autonomia funcional e tanto tem independência que você vê o nosso próprio STF que muitas vezes é até criticado pelo ativismo judicial que ele coloca para si que ele muitas vezes atropela outros poderes em cima da sua própria supremacia o Ministério Público é instituição permanente ela não é mais agora ali um anexo do judiciário não ela é uma instituição autônoma sabe que ela tem a defesa da ordem jurídica ela é ali o a 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 Estado né o poderes ativos voltou a ter independência o advogado aí nós trazemos aqui olha coisa importante para vocês o advogado advocacia é a única profissão contemplada na nossa constituição nenhuma outra é professor médico político magistrado somente o advogado do artigo 133 da constituição o advogado é dispensável a administração da justiça tá eleição direta para os regros de presidente governador prefeito deputado eleições diretas nós votamos nos nossos representantes desde o vereador aqui na câmara o nosso prefeito deputado estaduais governadores deputados federais senadores e presidente né reduziram o mandato presidencial de 5 para 4 anos foi na constituição de 88 maior autonomia dos municípios inclusive agora a contributação a liberdade de expressão para coibir a censura a criação do SUS os direitos dos índios com a demarcação de terras que agora está tendo um problema sério lá com o marco temporal a garantia de direitos trabalhistas né seguro desemprego abono de férias jornada semanal direito a breve igualdade de gêneros fomento ao trabalho feminino reconhecimento dos direitos então é por isso que é claro o que nós vamos ver na aula que vem nós vamos estudar a nossa constituição de 88 nós vamos aperfeiçoar um pouquinho o nosso conhecimento mas eu fiz questão de dar essa aula para vocês para vocês valorizarem muito o que vocês têm hoje para vocês muitas vezes buscarem uma inteligência autônoma para vocês compreenderem que tudo nosso veio de luta e as lutas são lutas gerais são lutas de todos os cidadãos cada um a sua maneira está tentando compreender o que é melhor para o país até hoje não tem um país que instituiu um sistema de governo perfeito para governar mas uma coisa eu tenho certeza gente guardem isso com vocês por melhor que seja uma ditadura eu sempre vou preferir a pior das democracias espero que vocês tenham gostado da aula quero dar uma boa noite agradecer a vocês pela paciência pela participação está certo desejar a vocês uma boa noite tudo de bom depois eu mando material para vocês está bom? boa noite professor muito bom muito bom viu está certo eu vou ver se a palavra está linda boa noite tá bom boa noite até semana que vem boa noite gente até semana que vem valeu obrigado professor eu queria me colocar aqui mas o coitado que nem sabe onde que eu estou aqui professor olha lá e olá tchau tudo de bom agora apareceu eu no finalzinho do filme alguém falou algo eu aqui na sala professor é que tem uns alunos perguntando se o pré e pós aula são para colocar no portal ou é para enviar por e-mail se tiver possibilidade de colocar no portal lembra que fala para eles que nas próprias orientações eu coloquei não havendo possibilidade de colocar no portal vai enviar para mim por e-mail mas como tem a possibilidade a partir de agora é tudo no portal pode ser que ainda não tenha colocado lá mas o professor deve colocar o que? eu não estou ouvindo o que estão falando ali? é que ele deu uma olhadinha na sua matéria ainda não está disponível lá para colocar lá no portal desculpa eu não entendi é o que? ele deu uma olhadinha na disciplina de hoje e não está disponível ainda para colocar lá o que? o pré e o pós-aula ah, eu passei para o Regis para o Regis colocar para mim todos os pré e pós-aulas ah, eu vou falar com o professor Regis então faz sua gentileza para mim tá tá o que eu estou falando? é o Enéas que perguntou ah, tá não, tá tudo bem então então tá professor obrigada viu ó joia professor eu você vai botar os slides no Ava ou vai mandar no grupo? eu vou mandar para o Regis postar no Ava para mim porque eu por enquanto não tenho acesso ao Ava para postar diretamente eu vou ver somando até amanhã de tardezinha para ele tá bom? tá bom pessoal, muito obrigada boa noite professor com quem que eu falei? com a Maria Eduarda ah, tá bom Maria Eduarda tá legal tchau mais alguém? mais alguma coisa aí? Serjão? você tá na 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 o Sérgio tá aí não? Laís Oi podemos encerrar então? podemos sim professor aí eu mesmo encerro aqui? eu posso parar a gravação aqui também? ah, então tá tá?